Vamos lá. Você consegue pegar aquele tapete que está em cima daquela mesa? Aquele roxo? É. É só para facilitar até a câmera pegar ele. Começou já? Começou, é. É no YouTube já. Beleza. Bem-vindos, pessoal. Vou só colocar o tapetinho aqui para melhorar a visualização de vocês. Boas. Assim mesmo. Valeu. Aí, agora tem tapetinho. Dá para vocês verem bem o doguinho. Estamos em todos os homens. Boas. Gente, muito, muito, muito boa noite para todos vocês que estão aí. Feriadão. A galera já começando a semana com a corda toda para aprender mais, para se capacitar. E, para a gente começar, eu quero saber uma coisa. Eu quero saber o público que está aí assistindo e fazer uma enquete rápida com vocês aqui. Primeiro, antes, começou no Instagram já também. Então, galera, aqui eu estou no YouTube, aqui eu estou no Instagram. Quem quiser do Instagram ir para o YouTube, eu aconselho mais. Por quê? Porque a gente está com uma câmera melhor no YouTube e ela está ajustada para conseguir mostrar bem a pelagem do doguinho. Então, é uma pelagem bem, bem, bem preta. Pode ser que no Instagram não esteja tão legal para vocês. De repente, vai lá para o YouTube, beleza? Me deu branco o nomezinho do cachorro. Esqueci, não vou lembrar. Mas, beleza. A mãe dele está aí. Qualquer coisa, me fala o nome. Gente, vamos lá. A enquete que eu quero fazer com vocês, para a gente começar, é o seguinte. Eu quero saber se quem está aí na live hoje é tosador ou banhista, tem o próprio negócio ou nunca pegou uma tesoura na vida, nunca trabalhou com banho e tosa na vida. E aí eu quero que você coloque o número, tá? Quem é tosador, coloca um. Quem é dono de banho e tosa, coloca dois. E quem nunca trabalhou na área, quem nunca fez banho em um cachorro na vida, dentro de um banho e tosa, profissionalmente, coloca três. E não esqueça, quem é da Grumer Pro, coloca aí, hashtag Grumer Pro, beleza? Todo mundo que já é da Grumer Pro. Deixa eu ver. Um, só lembrar, né? Eu falei um tosador, dois donos de banho e tosa, três, nunca trabalhei banho e tosa na vida. É, um e dois, um e dois, um e dois, um e dois, tem um três aqui. A maioria, um e dois, é tosador e tem banho e tosa, é tosador e tem banho e tosa. Legal. Petrópolis, super ansiosa, Roberta, bem-vinda. Ó, sabia que feriadão ia ir pra Petrópolis, viu, uma galera da família. Petrópolis é muito bacana. Então, legal, a maioria que está aí, já tosadores ou donos de banho e tosa. A grande maioria. Gente, ao longo da live, eu vou fazer essa pergunta mais algumas vezes, tá? Mais pra gente ajustar algumas coisas. Por quê? Agora já começou bastante três aqui. Por que eu vou fazer isso algumas vezes? Porque a gente fez algumas divulgações pra live de hoje, bem específicas para o público que não trabalha em banho e tosa ainda. Pessoas que são de outra área, mas gostam de animais. Então, a gente está com alguns grupos, com esse pessoal. E a galera está lá, eu amo os animais, amo os animais. Sim, eu quero participar, amo os animais. Então, a gente fez uma live, sim, aberta pra esse público hoje. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente que não trabalha com banho e tosa ainda, está em outra área. Pessoa infeliz, de repente, com o que ela trabalha. Pessoa que está meio sem norte, assim, do que fazer profissionalmente. Às vezes, você é mandado embora agora, no período, durante a pandemia. E a gente falou, por que não dar oportunidade pra essas pessoas verem o mercado de banho e tosa, técnicas de banho e tosa, com outros olhos. E, de repente, até poderem dar aí os primeiros passos no mercado pet junto com a gente. Certo? A gente tem bastante gente que é da Grumer Pro, que é justamente esse público que não trabalhava na área, nunca tinha feito nada com banho e tosa, e entrou na Grumer Pro pra poder dar o pontapé inicial na área, já com conhecimento de qualidade, podendo ver, rever aulas quantas vezes quiser, poder tirar dúvidas com profissionais de alto nível, que é dentro da nossa comunidade. Então, por que não dar oportunidade pra esse público, né? Então, vocês também merecem, vocês também podem se tornar tosadores, se tornar groomers, mesmo sem nunca ter trabalhado com banho e tosa na vida, mesmo sem nunca ter pego uma tesoura na vida, tá? Quando eu falo isso, tem muita gente que é contra, fala, nossa Renato, mas a pessoa vai aprender como então? Ela vai aprender de uma maneira online? Sim, as pessoas que não estão na área conseguem aprender de maneira online e tudo vai depender delas, tá bom? Sempre que a gente fala em conhecimento, e sempre que a gente fala em capacitação, vamos dizer que assim, a gente tem 50-50. 50% do resultado da pessoa, dela conseguir entrar numa área nova ou não, depende da qualidade do conteúdo. E quem é da Grumer Pro, manda aí pra mim, o conteúdo é bom. Se você tá na Grumer Pro já e assistiu algumas aulas, então, esse 50% de conteúdo, a nossa parte, a gente entrega, tanto para o público que não tá na área ainda e entrou na área através da Grumer Pro, quanto para o público que já trabalha na área, tem baintosa. Então, a nossa parte, a gente faz, a gente entrega. E tem uma outra parte que depende 50% da pessoa. Então, não adianta você começar com aquela visão de que assim, ai, será que eu consigo através do curso? Será que vai dar certo? Será que a Grumer Pro é pra mim? Será que assistir essa live vale a pena? Se você começar com um monte de será, 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 será que vai dar certo? Parece que você tá mais colocando uma negatividade naquilo que você tá pensando em fazer, do que realmente acreditando que aquilo pode dar certo. Então, meu conselho pra vocês que não estão na área ainda, vocês vão aprender conteúdo de muita qualidade aqui, nessa aula de hoje, mas tire o será que dá certo, será que funciona, será que isso é pra mim. tira isso da sua frente, tá? E assim, assistiu a aula, gostou do conteúdo, gostou do que a gente ensinou pra você, você viu que deu pra você aprender algumas coisas com que a gente vai te ensinar hoje, não deixe de tomar a sua decisão de dar mais alguns passos à frente. Seu próximo passo vai ser participar da aula de amanhã, seu terceiro passo, participar da aula da quarta-feira, e ai você vai de degrau em degrau subindo de nível, beleza? Mas assim, aproveite a aula de hoje, gente, tirem dúvidas e tenha na sua mente que o seu 50% é muito simples, é você assistir conteúdo de qualidade e é você colocar em prática, só isso, mais nada. Como colocar em prática? Com seus cães, com cachorro de amigos, cachorro de vizinhos, de repente indo num pet shop, fazendo um freelance, oferecendo pra trabalhar gratuitamente, ou ganhando um pouquinho a menos, mas assim, faça a sua parte também, tá bom? Eu comecei na área assim, trabalhando em Maintosa gratuitamente pra poder aprender, só que o meu problema é que eu comecei em Maintosa gratuitamente, totalmente leigo, sem uma base. Então não tive a base de poder assistir uma live como essa, não tive a base de poder consultar um conteúdo em um curso, em uma comunidade com profissionais mais experientes, isso me atrasou muito. Fiquei uns 5 anos mais ou menos parado, eu só entrei no mercado, mas eu não consegui me destacar no mercado durante uns 5 anos, eu demorei, mais ou menos, entrei em 2006, eu fui conseguir começar a me destacar, fazer alguma coisa diferente do que eu fazia, só em 2011. Então olha o tempo que eu perdi, 5 anos, parado, estagnado, por falta de conhecimento. Medjai, esse doguinho aqui é o Medjai, da Valé, acho que é Valé, é Jesus, é o Medjai, é o Medjai, tá bom? Tá aqui gente, fala Medjai, ele olha, Medjai é um doguinho, ele parece aquele menino do desenho, meu amigãozão, com franjona na frente do olho, assim, e vamos deixar ele bonitão gente, é um cachorrinho totalmente pet, cachorrinho que frequenta a bantosa, veio com bastante chinol, veio com a pelagem bem fraca, ele não tá com pelo tão abundante nas patas, mas eu vou te mostrar que é possível você fazer um trabalho bacana, nesses cães que a gente acaba meio que considerando natalinos, que, ah, veio natalino tem que raspar, veio natalino tem que tosa tudo, não, tem como você fazer um trabalho de qualidade, claro, vai depender também do querer do cliente, mas, também vai depender do seu discurso com o seu cliente, então, nunca vou dizer pra vocês que, sempre é possível você mudar a cabeça de um cliente, sempre é possível você mudar o desejo de um cliente, mas você consegue despertar alguns gatilhos, e alguns clientes vão se converter sim, em clientes que a gente chama de semanais, ou clientes de pacote, e outros não, e tá tudo bem, tá, você não tem que ficar focando, no cliente que quer trazer o cachorro, uma vez a cada seis meses no bantosa, ou só naquele cachorro natalino, porque, aí você desanima, por que você desanima? Porque você vai ver que assim, meu, não adianta tentar vender, não adianta conversar com o cliente, ele quer raspar, ele vai raspar, mas gente, não vai por esse caminho, tá, foca em alguns clientes, que você vai sim conseguir mudar a cabeça dele, porque é possível, beleza, inclusive, se tiver alguém aí, que é cliente de bantosa, e com alguma orientação de profissional, mudou, de repente, o seu conceito, comenta aí para a gente, que isso é, é muito bem-vindo, tá bom? Estamos aí com 1.200 pessoas ao vivo, nos dois, 1.200, só no YouTube 1.200, no Instagram, que estamos com 55. Galera do Instagram, vai para o YouTube, estamos com 1.200 pessoas lá, dá para você aprender muito, com os comentários que aparecem, bastante dúvidas, mas a gente vai estar com a live aqui no Instagram, também, beleza? Então, gente, vamos lá, estou aqui querendo aprender mais, isso é ótimo. Não pense que o que você está fazendo é pouco, tá? Essa é uma coisa também que a gente tem, não pode ter em mente, assim, ah, eu não tenho o que eu fazer, se você está numa live dessa, você já tem o que fazer, para você mudar de vida, para você conseguir entrar no mercado, para você conseguir melhorar os seus resultados como profissional, ser um profissional mais valorizado, mais reconhecido, ou você que tem o próprio negócio, ser um empreendedor de sucesso, conseguir ter um ticket médio atraente, conseguir ter uma recorrência maior de clientes, então, tem estratégia, tá bom? Hoje, a gente vai falar muito em um dos pilares que a gente vai bater muito forte com vocês, no tema da nossa live de hoje, que é imersão, lucro de dezembro o ano todo, tá bom? Já vou até dar uma pincelada rápida para vocês, gente. Primeiro pilar, para você conseguir ter lucro de dezembro o ano todo, o que acontece no mês de dezembro? Comenta aí para mim, vocês estão participando, o que acontece com a vida do tosador em dezembro, com a vida do dono de loja em dezembro, com a vida da banhista, o que acontece com a nossa vida? A gente fica doido, a gente enlouquece, a gente trabalha demais, mas uma coisa legal, é que a gente tem muita oportunidade. Por que a gente tem muita oportunidade? Porque a nossa demanda em dezembro aumenta muito. E como que a nossa demanda aumenta muito? Pela necessidade das pessoas, ou de repente, porque as pessoas querem tanto levar em banhentosa, todo mundo de uma vez, todo mundo na mesma época, na mesma semana, que aí vários banhentosa não tem agenda, e o que acontece? Acaba respingando o cachorro no seu banhentosa. Certo? E o que a gente vai te ensinar através dessa imersão, lucro de dezembro o ano todo? A gente vai te ensinar que é possível você replicar esse resultado de dezembro, todos os meses do ano, com estratégia, baseada em três pilares. Qual o primeiro pilar? A gente vai falar nesse pilar na live de hoje, além de te mostrar passo a passo, a tosa bebê do Lhasa, que você pode também aplicar em Shih Tzu. O primeiro pilar é captação de novos clientes. Então, fala aí para mim, se o que acontece no seu banhentosa em dezembro, não é muito cliente novo. Fala aí para mim. Coloca aí, é isso mesmo, ou coloca, escreve sim, se tem muito cliente novo em dezembro no seu banhentosa. E aí, qual o nome que a gente dá para isso? Captação de novos clientes. Você está captando novos clientes. O que acontece é que muitas vezes é de uma maneira orgânica. O que é de uma maneira orgânica? As pessoas procuram o seu banhentosa por uma necessidade delas, por elas passarem em frente ao seu banhentosa, por de repente o banhentosa que ela queria levar a não ter agenda, porque ela não conhece um outro banhentosa no bairro e ela pesquisa e te encontra. Então, de uma forma orgânica. Você não pagou nada para mostrar o seu banhentosa para esse público de dezembro e, de alguma maneira, eles te encontraram. E aí, você fez uma captação de novos clientes. E por que a captação de novos clientes é muito importante? Até agora, um insight para quem não está na área ainda e você não pense que trabalhar com banhentosa, tudo são flores. Mas tem como ser muito mais fácil se você estiver bem acompanhado, se você tiver feedback, se você tiver parâmetro de quem já está na área há mais tempo. E isso a gente tem dentro da comunidade Gromer Pro. Isso facilita muito para quem está começando. Então, ao invés de você começar perdidão sem saber meio que fazer no banhentosa, você começa meio que remando a favor da maré. A gente vai te mostrar que você tem que ir contra a maré em relação ao preço do serviço que você cobra, em relação a você se basear no pet shop dos outros para você determinar o preço do seu, diferencial, como você criar diferenciais, conflitos que você vai ter no relacionamento com o cliente. Tudo isso a gente tem que acontece de uma forma muito dinâmica dentro da nossa comunidade. Então, isso é muito legal. Para você que não está na área, você conseguir já ter, vamos dizer que assim, o tato, aquele feeling de mercado, aquele know-how de quem já está na área. Então, a gente passa o nosso know-how para quem está começando de uma maneira muito amigável. Porque todo mundo que está na Gromer Pro está com o mesmo objetivo. objetivo de evoluir na área, objetivo de crescer profissionalmente, objetivo de entrar no mercado com mais capacitação. E você tem isso lá dentro. Então, gente, assim, a gente tem os lados difíceis do mercado, mas eles podem ser muito mais fáceis de se enfrentar se você estiver embasado na realidade de outras pessoas também, que enfrentam a mesma dificuldade que você, mas estão conseguindo driblar essas dificuldades e ter sucesso, aumentar faturamento e ter bastante clientes. E aí, por que esse pilar de captação de clientes é muito importante? Eu lido com pessoas que têm banho em tosas ou trabalham em banho em tosas diariamente, tanto de maneira online quanto presencial. E o que eu vejo muita pessoa, meio que sem saber o que fazer, tanto quem tem banho em tosas, quanto quem é tosador profissional, num banho em tosas, as pessoas se encontram num ponto que é o seguinte, Renato, vou fechar meu banho em tosas porque eu não... A conta não fecha. Sei lá, eu bato 8 mil de faturamento e eu tenho 8 mil de despesa. Eu bato 15 mil de faturamento e eu tenho 16 de despesa. E aí você vai ver, a pessoa tem muita recorrência de clientes, ela tem muito cliente que vem toda semana, ela tem muito cliente que frequentou a primeira vez e ficou no banho em tosas dela. Mas o que acontece com essa pessoa? Ela se encontra perdida em estratégias para conseguir captar novos clientes. Ou então ela nem acha que... Ela nem vê esperança nisso. Tipo... Ah, não tenho o que fazer. Eu não tenho como captar novo cliente, eu não tenho grana para isso, como se para você captar novos clientes você precisasse investir tipo 10, 15, 20 mil reais e não é por aí. Tá bom? E na Groomer Pro a gente se preocupa também com esse pilar de captação de novos clientes, com esse pilar de marketing para empreendedores ou para quem trabalha em banho em tosas, mas quer já começar a fazer estratégias mais profissionais para captar novos clientes para si. A gente entrega conteiro desse tipo, como você impulsionar a sua página em redes sociais. Então ajuda muito na captação de novos clientes. A gente fez uma aula mostrando passo a passo com uma página, inclusive, de uma aluna da Juliana Akemi. Ela está online aí e ela pode falar para a gente o resultado que ela teve investindo 100 reais. 100 reais de investimento e ela pode escrever para a gente o quanto esses 100 reais rendeu em número de novos clientes, em recorrência de clientes. E vocês vão ver que tem como fazer 100 reais ser um investimento super rentável em rede social. E a gente entrega esse conteúdo de bônus dentro do nosso do nosso conteúdo da Gromer Pro. Não é um conteúdo que você vai pagar para ele. A gente não vende um curso de marketing digital. A gente vende um curso, a gente vende você poder participar de uma comunidade de alto nível com vários profissionais do mercado de alto nível e lá dentro você também aprender coisas que você vai precisar além da técnica de baintosa. Então, essa parte de tráfego é uma delas que você vai precisar. Sim! E a gente está preparando mais coisas. Então, o pilar de hoje, gente, da nossa aula de hoje falando na nossa imersão lucro de dezembro ano todo, o primeiro pilar, então, acaba de ser revelado. Captação de novos clientes. Isso vai ajudar em um outro ponto. Qual ponto, Renato? O ponto de você poder demitir alguns clientes. Como assim, Renato? Demitir cliente? Você está maluco? Eu mal tenho cliente, eu vou pensar em demitir cliente, eu vou pensar em perder cliente? Gente, tem cliente que não é você deixar de ter ele como cliente, não é perder ele. É você realmente ter uma baita dor de cabeça menos porque aquele cliente não faz o perfil de serviço que você quer entregar, ele não tem nada a ver com o público que você quer atingir. E, sim, algumas vezes você vai ter que abrir mão de alguns clientes que vão mais atrapalhar você ficar dentro do seu propósito de vida, do seu propósito profissional, do que realmente, estrategicamente, fazer parte do seu número ali de clientes, tá? Então, imagina, você tem 100 clientes que frequentam o seu banho em tosa, de 100 clientes que você frequenta o seu banho em tosa, aí você fez conta, inclusive a gente teve uma mentoria semana passada sobre sobre precificação para membros da AgroMare Pro e é muito importante fazer precificação. Só que o que acontece, quando você faz uma coisa dessa, você corre o risco de de repente ver que você está com uma margem muito apertada ou você está praticamente sem margem para trabalhar. E, quando você decide aumentar preço, por mais que você trabalhe valorização com seus clientes já atuais, por mais que você converse, tem um percentual que você vai perder. Só que aí você tem uma capacidade operacional para atender um exemplo 100 animais por semana. Vamos dizer que essa é a sua capacidade física. E aí você aumenta preço, aumenta 10% o seu preço e você perde 30% dos clientes. Essa conta ficou positiva ou ficou negativa? Ficou negativa. E aí, o que fazer? Se você tem capacidade operacional de atender 100 por semana, você perdeu 30%, você passou a atender 70 clientes por semana. Ah, mas eu já ouvi falar que atender menos clientes muitas vezes é mais. Gente, se você tem capacidade operacional para atender mais, você tem que conseguir atender mais com qualidade. Só que para atender com qualidade, você tem que sempre estar com o seu preço bem formulado, está tudo na ponta do lápis. Então, não entra nessa neura de que assim, ah, eu tenho estrutura física para atender mil cachorros por mês, mas fulano de tal falou que eu tenho que atender menos, eu vou me contentar com 100, porque meu ticket médio aumentou. Cara, isso é furada. Você tem que conseguir aumentar o ticket médio atendendo a quantidade de animais respeitando a sua capacidade operacional, tá? E para isso, você não ter uma perda, vamos dizer assim, lastimável desses 30% que você perdeu aumentando o preço, você vai ter que captar novos clientes. Entendeu? Onde entra a importância de captar novos clientes? É meio que assim, você tem que ir para os clientes que não continuaram. Putz, eu entrego um bom serviço, eu melhorei a qualidade do meu trabalho, eu estudo sobre técnicas de banho em tosa, eu estudo sobre negócios para ter uma loja cada vez melhor e aí eu resolvo aumentar preço, porque realmente o meu trabalho entrega mais valor, eu sou diferenciado, eu sou diferenciada, meu cliente não quer ficar comigo. E aí, o que eu faço? Beleza, cara, vai com Deus, não tem o que fazer. E aí, bora captar novos clientes, agora na nova política, agora na nova, na nova, no novo conceito que você definiu para o seu banho em tosa, tá bom? Olha que show, Juliana falou que 100 reais de investimento não é nada, parece que não é nada, mas rendeu para ela ir a longo prazo 14 mil reais, 14 mil reais. ela conseguiu fidelizar 3 clientes através dessa campanha que a gente fez na conta dela e desses 3 clientes vieram mais 5 de indicação desses 3. Então, olha o quanto rendeu, 100 reais. Por isso, gente, captação de novos clientes é um dos pilares que a gente vai falar muito dentro da nossa imersão em lucro de dezembro ano todo, tá bom? É possível, é possível, vocês vão ver na prática que é possível se vocês tomarem a decisão também, que eu espero que vocês tomem no último dia, com certeza você vai conseguir ver isso na sua vida, não só na vida dos outros, tá bom? Porque é legal, né? A gente vê um depoimento desse na vida de uma profissional que está no mercado ou que tem banho em tosa, mas a gente meio que assim, às vezes fica só só de como é que a gente fala? Só na plateia, você fica só assistindo na plateia, nossa, aconteceu com ela, como seria bom se acontecesse comigo, ela tomou atitudes para ela conseguir ter esse resultado, então você tem que também tomar, não adianta só querer o que outra pessoa conseguiu, você tem que fazer por onde chega lá e a gente simplifica muito o caminho, a gente facilita muito. Gente, indo para a nossa parte, tem mais, tem alguma pergunta aí já para adiantar alguma coisa? As perguntas não é da China, deixa para depois. Tá. Beleza, 1.500 pessoas no YouTube, galera do Instagram, vai para o YouTube, está da hora lá, 1.500 pessoas comentaram para caramba. Gente, vamos lá, eu vou comentar algumas coisas aqui, porque a gente tem muito público iniciante, eu vou fazer aquela pergunta de novo, enquete rápida, se você é tosador profissional, já trabalha com baintosa, coloca 1 no comentário, se você tem baintosa, coloca 2, e se você nunca trabalhou profissionalmente com baintosa, coloca 3. Coloca aí para a gente no comentário, eu quero saber quem é você que está aqui me assistindo, tá bom? Eu quero te conhecer um pouquinho para a gente até colocar alguns conteúdos para vocês. 3, primeiro comentário foi 3, 1, 3. Cara, se a tela estiver aí, já me ajuda para caramba, vai ficar sempre aí? Vou nem precisar do celular então, beleza. 3, 1, 1, 1, 2, bacana. Gente, isso é muito bom, o YouTube começa, ele começa a dar bloco em alguns comentários de número, só porque ele acha que é expo, mas é normal, tá? tem bastante 3, né? Tem bastante número 3 de pessoas que não trabalham na área ainda. Galera, vocês que não trabalham na área e também quem trabalha na área e não entende ainda dessa guia aqui que a gente usa no cachorro. Primeiro ponto, não é uma guia que enforca o cachorro, tá? Não tem função de enforcador, ela só tem a função de apoiar aqui embaixo do maxilar, ela não fica na região do pescoço que é sensível, que é onde a gente tem a traqueia aqui embaixo, aqui machuca, aqui enforca, aqui em cima, se você não puxar, se você não tensionar, ela não vai ter função nenhuma de enforcar o cachorro, tá? Ela só vai apoiar ele na posição que eu preciso. Então, tranquilo, é normal o cachorro às vezes querer sentar um pouquinho, a gente vai deixando ele um pouquinho em pé e às vezes senta um pouquinho, quem já assistiu bastante live minha sabe disso, a gente super respeita o bem-estar do cachorro, às vezes tem que dar umas pausas sim, mas às vezes a gente tem que deixar o cachorro mais em pé e tem que fazer o que tem que fazer, tá bom? Então, legal, bastante um, bastante dois, bastante três, tá bem dividido o público, isso é bom. já batemos um recorde, né, de live, mil e quinhentas pessoas ao vivo no YouTube. Então, gente, vai ficar aqui na guiazinha, ele vai perceber que não pode sentar, eu vou trabalhar muita repetição com ele, então sentou, eu vou levantar, sentou, eu vou levantar, de uma maneira delicada, de uma maneira cuidadosa, o que a gente não pode é dar tranco, o que não pode é ficar só na briga com o cachorro, ficar cutucando o cachorro, mas isso aqui, super normal, tá bom? E a gente pode tentar também chamar um pouquinho a atenção dele, pra às vezes deixar ele mais acordadinho, vocês vão ver que funciona legal, certo? Agora, te soltar outra pergunta, se você está assistindo live aqui pela primeira vez, uma live minha, coloca sim no comentário, só pra eu saber, escreve aí, sim, primeira vez que estou assistindo uma live do Renato, vocês vão ver que a gente aprende, a gente dá risada, a gente ensina mesmo, não tenho, medo de ensinar, gente, aqui a gente tem mais de 10 anos que eu dedico minha vida profissional a essa área de ensino, de capacitação, por amor, por propósito, que realmente eu amo ensinar, eu amo compartilhar aquilo que eu sei, e, enfim, cada vez mais isso, isso bate mais forte no coração, assim, da gente querer cada vez mais inspirar e capacitar as pessoas, então, você não está aqui à toa, não, você não vai perder o seu tempo, tá bom? Te garanto. Ó, tem uma câmera que a gente vai usar para de vez em quando fazer umas imagens um pouco mais fechadas, por quê? Porque alguns trechos dessa aula, depois elas vão para a Grumer Pro com uma câmera mais fechada, pegando detalhe, certo? Então, pode ser que vocês vejam aí de vez em quando uma camerazinha entrando aqui, ó, é a câmera do detalhe, beleza? Gente, para começar, mó galera primeira vez, legal, obrigado, gente, fica aí que vai valer a pena, certo? Ó, eu vou trabalhar aqui com adaptadorzinho roxo, ou o pessoal chama de lilás, mais certo é o lilás, o roxo seria esse aqui, que é muito mais baixo, tá? Esse aqui é um adaptador de 6 milímetros, esse aqui, meio centímetro, vamos dizer assim, esse aqui é um adaptador de 2 centímetros, ou 19 milímetros, certo? Vou usar esse aqui, e aí vocês vão ver o quanto, bebezão, fica em pé aí carinha, vocês vão ver o quanto esse adaptador vai ajudar bastante, eu vim de branco propositalmente, minha cara deve estar super estourada aí para vocês, por conta que a gente deixou a câmera ajustada para mostrar mais detalhe do pelo dele, tá bom? Vocês conseguirem pegar detalhe aí, então, estou de branco, a mesa está com esse roxão aqui, bem chamativo, tudo isso, pensando em facilitar a visão de vocês aí. Então, vamos lá. Ó, gente, vou começar a trabalhar com esse adaptador aqui da Cernelha, como eu falei, a aula de hoje, ela é uma aula um pouquinho mais avançada em relação a tosa bebê, a gente vai mostrar marcações, você pode usar até em competições de tosa, ó, deixa o cachorrinho ouvir o barulho, deixa o cachorrinho chegar perto, deixa ele sentir a máquina, não vai de uma maneira bruta, né, tipo, ligou a máquina, tem que usar, vai devagarinho, o cachorro tem que se adaptar ao toque da máquina, por mais que ele frequenta banho e tosa toda semana, esse cachorro tosa uma vez por mês a cada dois meses, ó, esse é coçadinha na bunda, tio, esse ainda tem coçadinha, mano, por mais que o cachorro, gente, vem toda semana, tosa uma vez no mês, então assim, pode ser que ele desacostume com o barulho da máquina e ele estranha um pouquinho, então dá uma pausinha para o cachorro, né, sentir a vibração da máquina, ouvir o barulho, isso é muito bom, ah, Renato, onde eu trabalho não dá tempo, aí entra aquela importância de você sempre captar novos clientes, ah, mas o meu patrão não quer, ele quer que eu trabalho realmente fazendo, sei lá, 30 cachorros por dia, cara, você tem que captar um novo pet shop para trabalhar, né, ah, mas eu quero entrar na área, mas só aparecer o pet shop tranqueira para começar na área, não tem problema, você vai conseguir captar um pet shop melhor para você trabalhar, tá bom? Isso faz parte, gente, eu diria que chama seletividade, né, quem tem mais de, deixa eu ver, quem tem mais de 30, eu estou com 30 anos agora, então não vou chutar alto não, quem tem mais de 30 anos aí, coloca eu, escreve eu, que aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês agora, vocês vão dar a risada nesse negócio de seletividade, a vida inteira a gente tem que aprender a ser um pouco seletivo, galera que tem mais de 30 anos aí, com certeza você já namorou mais de uma pessoa na vida, você deve ter namorado umas tranqueiras na vida, e o que acontece? A vida te força a ser seletivo, né, porque, putz, essa pessoa não está legal, essa pessoa não está legal, essa pessoa não está bom, cara, não está dando certo, você é seletivo, você tira da sua vida e parte para outra, então não fica, se você é tosador, pelo amor de Deus, cara, não fica nessa vibe de só reclamar do patrão, só reclamar do pet shop, e você se sente meio sem saída, ai, não tem o que eu fazer na vida, cara, troca, se você é um profissional bacana, trabalha direito, está aqui uma hora dessa, num feriado, aprendendo, por que você não se dá o direito de procurar uma oportunidade melhor? Ai, porque eu amo o lugar, porque eu não sei o que, cara, sai dessa, né, zona de conforto, pode ser que ela seja uma zona de conforto, tem que abrir mão, a galera que está na Grumair Pro hoje, abriram mão da zona de conforto, uma galera pediu cartão emprestado, para entrar, para fazer parte, e valeu a pena, né, às vezes abandonou, é, uma outra área, para entrar na área pet, então assim, sai dessas zonas de conforto, que não dá certo, é, é aquela namorada, aquele namorado, cara, que não tem mais para onde seguir, e o cara está lá, pela zona de conforto, então, sai dessa, beleza? Desapega, olha gente, olha gente, vamos lá, é, usei essa altura aqui no dorso, vou usar agora na lateral do pescoço, daqui a pouquinho, a gente vai baixar um pouco mais aqui, eu vou mostrar para você, o porquê, fazer isso, para você conseguir valorizar mais, a estrutura do cachorro, ó, então aqui, estou passando a mesma altura do corpo, o 19 milímetros, ou o lilás, até a altura do cotovelo, Renato, pode passar adaptador no corpo todo? Pode passar adaptador nas patas? Pode passar adaptador nas patas, se o seu cliente quiser o corpo e as patas da mesma altura, então se o meu cliente chega lá no pet e fala, ah, eu quero ele todinho com dois dedinhos de altura, beleza, pega o adaptador 19 milímetros, ou 16 milímetros, ou da altura que o seu cliente quiser, e passa esse adaptador em tudo, certo? Mas gente, sempre, tenta mudar o conceito do seu cliente, tente orientar o máximo que você puder, para o seu cliente, ficar feliz com isso, tá bom? Para ele ver que tem alternativa do cachorro dele ficar mais bonitinho, tem como ele passear com o cachorro no shopping, as pessoas olharem, nossa, que lindo, vai despertando esses desejos no seu cliente, tá? Isso é muito importante. Não pense que a pessoa tem obrigação de vir pronta já, né? Ai, o cliente já tem que vir para a minha loja querendo uma tosa avançada, tem que vir para a minha loja querendo tosa na tesoura. Não é assim. Alguns casos você tem que dar um empurrãozinho que falta ali para mudar. Esse empurrãozinho é na base do discurso de venda, é na base da conversa, do diálogo. Ó, aí ponto importante, mesma altura que eu estou usando aqui, eu vou usar aqui atrás. Galera da Grumer Pro que está aí também, galera que não é da Grumer Pro ainda, eu vou mostrar coisas mais avançadas, tem o pessoal da Grumer Pro que já viu isso dentro da plataforma, dentro das aulas que a gente tem, mas eu nunca mostrei aqui em uma aula ao vivo as coisas que eu vou mostrar. Vou mostrar uns detalhes a mais, mais avançados de competição. Então, fica aí. Olha, está bem equilibrado. Legal. Gente, ó, mesma altura que eu fiz aqui no cotovelo, eu vou ir nessa mesma reta aqui atrás, tá? Por enquanto, vocês vão achar tudo bem parecido com aulas que de repente vocês já assistiram minhas de tosa bebê. Mas eu vou mostrar umas coisas a mais para te mostrar que tem como você elitizar uma tosa bebê com pouco tempo e para você encantar aquele cliente do nosso primeiro pilar da imersão. Eu ia falar imersão 6 em 7. Da nossa imersão, lucro de dezembro ano todo. Tá? Lembrando, o primeiro pilar é captação. Então, não basta você captar. Você tem que conseguir pegar esse cliente que você captou e já fazer uma baita transformação nele. Tá bom? Ó, então aqui já fiz partinha traseira. Já vou passar essa mesma altura aqui atrás, mas aí entra a mágica da coisa. Daqui a pouco eu vou passar um mais baixo aqui e eu já vou te explicar por quê. Escreve aí para mim o que vocês acham. Esse cachorro é curto ou comprido? O que vocês acham? Ele é um cachorrinho curto ou é um cachorro comprido? Ah, Renato, mas o que isso tem a ver com tosa? Gente, vocês não têm ideia o quanto a gente trabalha visagismo com tosa, o quanto a gente trabalha ilusão de ótica, que você consegue pegar um cachorro comprido e deixar esse cachorro curto. Você consegue pegar um cachorro mais curto, pesado, deixar ele mais leve, deixar ele mais compridinho. Então, a gente faz literalmente mágica dentro do banho tosa. Tá? Ó, bastante gente escrevendo curto, alguns comprido. Esse cachorro é um cachorro comprido. Como eu sei que esse cachorro é comprido? Galera, lembra que eu falei, né? Entrei na área em 2005 para 2006, fiquei até 2011 mais ou menos na zona de conforto, sem aprender praticamente nada novo. Eu fui aprender, isso que eu vou falar para vocês agora, em 2012 mais ou menos, onde eu fui ouvir falar esse negócio de avaliar o comprimento do cachorro. Então, ó como vocês estão, né? Hoje, com muita facilidade, se a gente comparar o mercado como era antes. Era muito difícil ter acesso a conteúdo, a informação. Hoje tá fácil, fácil. Só que cuidado, que essa facilidade, ela tem umas armadilhas, né? A gente tem muito conteúdo que é uma verdadeira armadilha dentro de YouTube, dentro de Facebook, em grupos, muito conteúdo de má qualidade e sem base nenhuma. Então, cuidado, tá? Toda facilidade acaba, às vezes, tendo uns caminhos aí meio tenebrosos. Mas aqui não, aqui você vai aprender com quem entende do assunto e com quem não tem medo de ensinar. Então, ó, como que eu vou avaliar essa questão da altura do cachorro? Primeiro, base da pata, eu vou medir da base da pata até o ponto aqui da cernelha. Ou então, você pode calcular o dorso. Por que que a gente fala mais para você calcular o ponto da cernelha, que é esse ossinho aqui de trás? Ele fica bem na ponta da escápula, aqui em cima. Por que calcular a cernelha? Porque tem muito cachorro que tem o dorso mais caído porque ele é um pouquinho gordinho. Tem cachorro que tem essa traseira mais elevada por conta da angulação dos ossos aqui de trás, do hílio, com fêmur. Então, essas coisas interferem bastante no cachorro. Então, a gente acaba indo mais com relação aqui à cernelha. Então, vou medir base da pata à cernelha e aí, para esse cachorro ser considerado curto, eu teria que ter a mesma medida que eu tenho aqui, eu teria que ter aqui, em relação ao comprimento. Certo? E não é o que acontece. Aqui eu tenho, vamos dizer que um palmo e meio e de comprimento eu tenho dois palmos. Certo? Não precisa, gente, pegar régua, não dificulta a sua vida. Ah, eu tenho que trabalhar com régua no banho e tosa? Não, se você dificultar a sua vida, você não vai fazer. Então, facilita, um palmo e meio, beleza, mediu, aqui dois palmos. É uma medida aceitável, que a gente fala que é 20% mais comprido do que a altura, tá? E aí, tem como a gente fazer uma mágica aqui para conseguir fazer com que esse cachorro fique visualmente mais curto. como eu vou fazer isso? Tirando mais pelo aqui de trás, então aqui atrás eu vou baixar mais esse cachorro, esse conteúdo é o conteúdo que eu anunciei para vocês de angulações, tosa bebê com angulações, que a gente marca mais a angulação desses ossos aqui, tá? Bem essa entrada, aqui da bondinha do cachorro. Então, essa angulação é muito importante para você conseguir deixar o cachorro com uma linha mais bonita, com um desenho mais bonito, e também para você conseguir deixar o cachorro mais curto. Então, primeira coisa encurtar aqui. Renato, quanto eu tenho que encurtar? Tenho que usar a lâmina 7, tenho que usar a lâmina 4, tenho que usar o adaptador 16, 22, 19, tudo vai depender do quanto você quer encurtar o cachorro, tá? Gente, essas pausas são propositais, certo? Estou falando de lâmina, deixo o cachorro sentar, deitar, e aí depois levanto ele de novo para a gente fazer. vou tirar esse adaptador que eu estava usando, manter a mesma lâmina, essa máquina que é a bravura da UOL, está um pouquinho difícil conseguir ela agora, e vou usar um 10 milímetros na traseira dele e na frente e na parte de baixo. por que na frente e na traseira e na parte de baixo? Porque são as extremidades do cachorro. Olha aí, depois você pega um dog azul, por favor? O blue? Ah, dá para você parar, achei que você estava preso, hein? Peraí. Pode deixar. Pode deixar. gente, por que é importante a gente fazer essas regiões no adaptador mais baixo? Eu tenho aqui um blusinho, calma garoto. Vocês viram que o cachorro assustou um pouquinho quando ele viu o troço vindo na direção dele, deixei ele cheirar um pouquinho para não assustar e beleza. Olha, peraí garotão. Então, parte de trás, baixei, parte da frente, baixei. O que vai acontecer quando eu baixar esse pelo? Eu vou encurtar a distância entre extremidades. Então, eu tenho aqui uma extremidade, eu tenho aqui outra extremidade, o cachorro mais comprido, com mais pelo. Quando eu tiro essa pelagem bem, quando eu tiro bem essa pelagem da garganta, o que eu vou fazer com isso? Diminuir a distância entre extremidade. Então, aqui eu consigo deixar o cachorro mais curto. Outra forma que eu consigo também trabalhar essa questão visual do cachorro ser mais curto é aqui embaixo. Por quê? Se eu tenho o cachorro com muito pelo aqui, esse cachorro tem uma perna curta, visualmente, dá uma impressão que ele é um cachorro mais comprido. Então, eu tiro bem daqui de baixo para conseguir deixar essa linha o mais próximo possível do cotovelo. Certo? Só que detalhe importante, gente, não sai usando lamina mais baixo aqui em todos os cães. Por quê? Tem cachorro que tem o cotovelo muito mais baixo do que essa linha inferior. Se você tirar tudo, o que vai acontecer? Você vai deixar o cachorro muito alto. Então, você tem que analisar se o cachorro é pernudo, se é comprido, se é curto. Certo? Galera que não está na área, olha o quanto nossa profissão é uma arte. Olha o quanto você consegue se destacar na profissão tendo esse tipo de conhecimento. e a galera que está na área, gente, não fica naquela vibe de que ah, e fazer baintose é só usar lâmina, é só usar adaptador tudo por igual e beleza. Sobe de nível, sobe um degrauzinho a mais, que seja um degrau a mais por mês, mas assim, evolua. Não fica parado aonde você entrou no mercado. Ah, eu entrei no mercado em 1900 e pouco e minha tosa é a mesma de 1900 e pouco agora em 2020. Assim, você não vai chegar a lugar nenhum e não adianta reclamar do mercado, não adianta falar para quem está fora da área que ah, o mercado é um sofrimento, cara, é um sofrimento para quem está na mesma há anos, né, para quem não acordou para a realidade de baintosa hoje. A gente tem cliente final, pessoas que não trabalham com baintosa, não tem intenção nenhuma de trabalhar com baintosa, assistindo muitas vezes uma live dessa para saber chegar no baintosa e avaliar o trabalho do profissional. Então, olha o quanto o nosso trabalho hoje, ele é avaliado num crivo mais exigente, né, as pessoas têm acesso à informação, é só querer. Então, sobe de nível, o seu cliente subiu de nível, ah, o meu não subiu de nível, beleza, conquiste novos clientes com um nível diferente dos clientes que você tem hoje, certo? Simples assim, e eu falo simples assim porque realmente é simples, a gente às vezes acha que é complicado porque está pensando sozinho, por isso é importante pensar em grupo, aprender em grupo. Ó, vou usar então esse número mais baixo aqui atrás, ó, bem do ísquio aqui até a altura aqui do joelho. Joelho está lá na frente, tá gente, é só a altura aqui, ou do meio da pata. Gente, tem muita pergunta aí, a gente está selecionando várias e no final a gente vai responder várias perguntas, tá bom? Não tem problema, pode ir comentando aí as dúvidas de vocês que no final a gente tira algumas dúvidas. Ou também, se eu ver que o comportamento do doguinho, ele está muito cansado, eu vou dar uma pausa, responder um pouco de pergunta, a gente vai no tempo dele. Galera, a live do IGTV, ela sai do ar em uma hora, a gente não vai começar uma nova transmissão, a gente vai ficar com a transmissão só no YouTube, tá bom? A gente está com mil e... Quantas no YouTube? Mil e quinhentos e cinquenta pessoas no YouTube, então a gente vai cortar aí do Instagram, que deve estar com umas cem no máximo, sei lá, sessenta, cem pessoas no Instagram, a gente vai derrubar a live daí, fica só no YouTube mesmo. Ó, aqui na frente, vou deixar mais baixo também, aqui já vou ficar um pouquinho esperto com ele, que ele não curte muito que mexa nessa região, mas vamos lá, né? Esqueci o nome dele pela décima vez. Mejai, 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 é Mejai, Mejai, se escreve Mejai e fala Mejai. Gente, aqui, para fazer a região da garganta, até para a segurança do cachorro, eu tenho que segurar ele de alguma forma, eu costumo segurar aqui embaixo, que é uma região que o cachorro não sente dor, diferente da gente pegar por exemplo aqui embaixo ou aqui na cintura, o cachorro gritaria se eu segurasse aqui, diferente daqui, tá? Ele não sente a dor do segurar, não significa que tem nó no queixo eu posso arrancar, não, vai doer porque aí você está pegando, né? Folículo, piloso e arrancando o pelo. Mas aqui não, estou segurando a barbinha, levantando a cabeça, isso é para a segurança do cachorro também, para ele não baixar com tudo e enfiar a cara na lâmina ou a boca. E eu venho, do primeiro pontinho da garganta para baixo. Aí vocês vão ver o quanto vai mudar o medjai em relação a comprimento. Uma informação importante, sempre que a gente fala em tosa, o banho é extremamente importante, não adianta você banhar um cachorro errado e querer tosar certo. você precisa banhar certo para você tosar certo. Beleza? Então isso é bem importante, gente. E conteúdos de banho, a gente tem muitas aulas de banho no Agromer Pro, te mostrando passo a passo como melhorar os seus banhos em qualquer tipo de pelagem. Tem banho em pelagem lisa, banho em pelagem curta, banho em pelagem cheia, banho em pelagem dupla, duas formas de fazer banho diferente em gato. Então tem bastante conteúdo assim. Vou tirar esse adaptador, vou colocar agora um outro um pouquinho mais alto, vou tirar o de 10 milímetros, colocar o 13 milímetros para fazer lateral de pescoço. Qual que é a minha intenção com isso? Eu não quero deixar o Medjay ombro e pescoço, uma coisa reta assim. Eu quero marcar pescoço, eu quero deixar o pescoço mais bem definido para parecer que ele não está assim, para parecer que ele está assim, com o pescoço mais erguido, mais bonitão. Então vou passar um pouquinho mais baixo aqui na lateral. Do pontinho aqui embaixo da orelha, da pontinha desse osso, até onde começa o ombro, aqui na altura do dorso. Bem nessa região. Deixando ele bem definidinho aí. Então peguei agora um 13 milímetros, levanto a orelha, e vou daqui até a altura do ombro ou a altura do dorso. Mede a altura do dorso e passa. Mas gente, Medjay vai ficar bonito e metido, hein? Galera, quanto custa uma tosa desse estilo assim? Uma tosa diferenciada, conhecendo a estrutura do cachorro, você faz literalmente um visagismo na tosa, né? De verdade, você pode cobrar 100, 150 reais, tudo vai depender da região que você trabalha, mas é um resultado diferente, né? Você está fazendo uma tosa de outro nível para o cliente. Então isso é muito bacana. Vou agora fazer parte de baixo, que aí vocês vão ver que ele já vai ficar bem mais altinho, vai ficar legal e vai dar bastante diferença. Para fazer... Oi? Pode. Galera, encerrando a live aí no Instagram e a gente vai continuar no YouTube, beleza? A galera do YouTube está aqui comigo. Então, fechou. Só entra lá, YouTube Renato Leiva. Certo? Gente, aqui embaixo eu vou deixar bem mais baixinho para ir na altura do cotovelo. Tem duas formas de fazer isso. Uma é eu ir aqui por baixo. Uma é eu ir aqui por baixo dessa forma. Aí eu posso puxar a pele para conseguir passar bem lá embaixo. Lembra que nada que a gente vai fazer no cachorro é na base do tranco. Então, quando eu falo puxar a pele não é você vir que nem um ogro que nem uma ogra aqui quase arrancando o couro do cachorro. É suave. Fazendo essa parte de baixo. levanto aqui o cotovelo e faço essa continuação aqui da parte de baixo. Outra forma seria eu levantando o cachorro. Assim, pegando aqui por baixo, erguendo ele e fazendo essa linha aqui embaixo. Então, são as duas formas que você poderia fazer essa parte de baixo aqui com segurança. Detalhe importante, viram que eu não tirei esse pelo aqui da cintura, e eu não entrei aqui na frente do joelho nem aqui atrás do cotovelo. Por quê? Lembra daquele lance que eu acabei de falar para vocês de encurtar a distância entre a extremidade? Entre frente e traseira? Eu também tenho que encurtar a distância entre pata traseira e pata dianteira. Certo? Então, eu deixo esse pelo aqui propositalmente para depois eu trabalhar só com tesoura arredondando ele tirando excesso. Certo? Aí, não acabou por aqui trabalho de adaptador, daqui a pouco vou começar a fazer as partes de tesoura das patas e vou trabalhar com um número mais alto na cabeça. Eu usei o 19mm no corpo, vou trabalhar com 22mm na cabeça. Aí vocês vão ver que a carinha já vai dar uma boa arredondada, mas depois ainda vai ter trabalho de tesoura. ó, venho aqui de frente para trás, vi um comentário aí, estou amando, obrigado gente. Continuem comentando. Ah, uma coisa importante, né, a gente já está com 1.500 e quase 1.600 pessoas, mas mesmo que a gente está com um número grande assim, compartilhe com quem você conhece, compartilhe nos grupos que você faz parte, se você é tosador, tem cliente de shih tzu, de lhasa, compartilhe com seus clientes, ai Renato, você é louco, vou compartilhar para o meu cliente aprender, ele vai fazer em casa, que nada, seu cliente vai ver o quanto técnico é a nossa profissão e ele vai ver que ele tem que valorizar cada vez mais o seu trabalho, tá? Então, compartilhe aí, deixa o like também no vídeo e se inscreva no canal, gente, isso é importante porque toda novidade que tiver aqui no canal, vocês vão ser notificados dentro do YouTube, tá? ó, passei aqui em cima, vou passar aqui na lateral do rosto sem pegar a bochecha porque bochecha eu quero arredondar bem e se eu passar adaptador na bochecha não vou conseguir fazer isso depois e vou passar aqui embaixo olha lá, que bacana posso passar essa mesma altura na orelha? posso e tudo vai depender do que você combinou com o seu cliente então sempre que você combina com o seu cliente você vai seguir aquilo que você combinou ou atender aquela expectativa que você causou nele, né? isso é importante então, gente deixe seus clientes felizes e sempre aumente a expectativa do seu cliente Renato, você tá maluco aumentar a expectativa do meu cliente? sim quanto mais você aumentar a expectativa mais exigente ele vai ser quanto mais exigente ele ser mais difícil de você perder ele pra outro pet shop porque você ensinou ele ser chato você ensinou ele até avaliar uma tosa sua então, meu se esse cliente um dia sair do seu banho tosa ele vai chegar em outro banho tosa muito mal acostumado avaliando um monte de coisa e o que que é legal se o seu cliente avalia um monte de coisa você pode cobrar mais dele então, sim aumente a expectativa do seu cliente tá? isso é muito importante no seu discurso na sua divulgação na sua venda na sua captação captou um novo cliente cara, já aumenta a expectativa uma forma legal de aumentar a expectativa é na captação pergunta para o seu cliente o que ele já teve de problema em outro pet shop que ele não quer ter no seu isso é uma coisa legal não precisa você não precisa perguntar nome do pet shop não precisa nada disso só pergunta tem alguma coisa que já aconteceu em outro pet shop não precisa me falar o nome que você não gostou que não foi legal para você isso é importante gente que aí o cliente vai aumentar a expectativa ele vai ver que nossa ele se importou ela se importou com o que eu não gosto que faça então não vai acontecer nada que eu não gosto e ela sabe ele sabe que vai ter um preço que pode não ser o preço que ele espera mas se você aumentou a expectativa dele em relação ao serviço na captação ele vai saber que também a expectativa dele em relação ao preço vai ser diferente o preço não vai ser de repente aquela tosinha de 20 conto aquele banho de 15 conto já é outra coisa já tem outro valor para o seu cliente a percepção dele muda muito isso é importante ó meu trabalho de adaptador acabou e aí eu vou colocar ele em pé aqui para vocês verem não sei se vocês printaram o antes da tosa seria importante se vocês tivessem printado mas se não printaram não tem problema eu tenho várias fotos do Mediai antes depois que acabar a live vocês conseguem voltar no início printar e valorize gente um bom trabalho de banho tosa posta no seu facebook posta no seu instagram uma transformação legal autorizo você fazer isso com uma foto de trabalho meu tá desde que você não coloque lá eu que fiz aqui é sacanagem mas poste divulgue fala olha essa transformação que incrível e esse o cliente vai querer cada vez mais ter um tipo de transformação desse nível no cachorrinho dele isso é muito legal e estamos firme e forte com 1560 pessoas show de bola a aparecida falou que gostaria de ter a filmagem dessa tosa a aparecida falou que gostaria de ter a filmagem dessa tosa vai para a plataforma né aparecida essa aula vai ficar disponível aqui no youtube creio que por alguns dias só creio não com certeza por alguns dias só e depois a maioria das aulas que a gente faz ao vivo aqui no youtube a gente tira elas do youtube e coloca elas na plataforma da grumer pro tá bom e fica lá exclusivamente para quem é membro gente eu não vou falar quanto é para você entrar na grumer pro hoje como é para participar da grumer pro hoje por quê porque a gente vai falar tudo isso no nosso último dia tá bom na quarta-feira então se você de repente assim putz eu não posso participar algum dia cara vem na quarta-feira que a gente vai além de te mostrar o que você precisa para participar da grumer pro te explicar detalhadamente cada ponto do que é grumer pro e falar também sobre valores tá bom a gente vai abrir numa condição muito 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 diferente com várias loucuras que a gente vai fazer dessa vez com alguns bônus que assim são novos mas são transformadores então nas lives eu vou te mostrar os três pilares que o primeiro pilar a gente já está falando hoje que é captação de clientes amanhã vai ter mais um pilar e depois de amanhã mais um pilar para você conseguir lucro de dezembro durante o ano todo tá bom ter o lucro de dezembro todos os meses do ano quanto tempo leva quanto tempo leva para ir para grumer pro essa aula aqui essa aula aqui acredito que no máximo 15 dias né para a gente preparar os tambes subir a aula com o tema certinho tal também tem gente a câmera de detalhe que a gente tem que fazer a edição e juntar nessa então coloque uns 15 dias porque pode ter bastante coisa para a gente fazer para subir essa aula beleza mas com certeza vai lá para vocês agora chegou a hora tão esperada que o pessoal fica louco a hora da tesoura beleza gente vocês viram lá a foto do ex-grumer ex-grumer que a gente postou lá com a tesoura assim ficou da hora já tem um pessoal usando achei legal você que é da grumer pro posta uma foto sua lá com a tesourinha assim você que não é também está assistindo a aula de hoje posta lá coloca a hashtag grumer pro me marca na foto vou repostar uma coisa que a gente fez acabou virando um sinalzinho entre os usadores fazer assim tá acho achei bem bem criativo e ficou legal gente para fazer a preparação do nosso modelão de hoje a gente usou além da linha da doggy co para fazer o banho eu usei esse texturizador aqui para fazer a escovação então esse volume que a gente tem no pelo não é à toa tá esse volume é graças a um texturizador a um produto específico e claro muita técnica muito conhecimento sobre a pelagem tá mas ele ajuda bastante eu vou usar algumas vezes também durante a toa agora é a hora que eu vou precisar desse meninão um pouco mais em pézinho sempre que eu for começar gente a toa na tesoura eu já começo fazendo base de pata por que começar fazendo base de pata por que Li se você quiser se arrumar para daqui a pouco você entrar aqui vai precisar tá ali com um moletonzão é só acho que para segurar ele dar uma distraída ou você se mexe aí que as vezes ele está ele está ficando direto de olho em você gente tem bastante pergunta de equipamento depois a gente já responde as perguntas tá em relação a marca em relação a qual máquina usar qual adaptador usar tem bastante coisa para a gente falar sobre isso só para a gente não começar a falar sobre isso e perder o foco do conteúdo da aula beleza mas lembrando a galera de tosa que está aí eu tenho quase certeza que a nossa live tosa na máquina sobre materiais e tal eu tenho quase certeza que ela está aberta aqui no youtube depois te convido até sair você acha aí depois a live lá do tome porque essa live ela está aberta com certeza aí você consegue ver tudo detalhadamente opções de máquina que existem no mercado opções de lâmina para que serve cada lâmina foi uma aula de uma hora e pouca mas você consegue ir para o trecho ali específico que fala só sobre lâmina só sobre tesoura tá aí gente começando pelo arredondamento da pata porque começo direto pelo arredondamento se eu fizer extremidade da pata e deixar a base por último o que vai acontecer eu já vou estar com a pata pronta e pode acontecer eu ter que mexer na pata por exemplo fazer isso aqui aí imagina a pata do cachorro pronta e eu segurar a pata acabei com o meu trabalho então primeira coisa base da pata aqui já está feita a tosa higiênica não vou mexer com tosa higiênica aqui no limite da unha tá gente vou aparar toda essa pelagem no limite da unha ó esse tapete aqui ajuda muito você passar a tesoura e uma coisa legal ele não vai ficar gastando sua tesoura então as minhas mesas aqui são de pedra de granito se eu ficar passando a tesoura direto na pedra chega uma hora que ela vai gastando a ponta então esse tapetinho aqui ajuda pra não gastar e também tem como você passar a tesoura indo bem lá embaixo sem ter problema pra conseguir entrar com ela aqui ó você dá meio que uma afundadinha no tapete e vai indo pra frente isso ajuda muito ó agora fazer a lateral gente nunca fique segurando o cachorro segurando a barriga tá tipo a mão inteira aqui embaixo assim as vezes as pessoas veem eu segurando mais aqui atrás tal nossa porque ele não apoia o cachorro inteiro embaixo porque se eu apoiar inteiro embaixo eu causo desconforto no cachorro que desconforto desconforto de aquecimento eu começo a aquecer demais essa região da barriga e esse cachorro vai começar a ficar ofegante ou até irritado de eu ficar com a minha mão na barriga certo então não vou ficar com a mãozona lá na barriga do cachorro vou ficar com a mão mais ali atrás mesmo e aí vou parando base ó arredondando frente tesoura levantada lateral tesoura deitada deixa eu fazer uma pergunta a gente falou bastante da Grumer Pro deixa eu fazer uma pergunta ousada aqui pra essa galera que tá assistindo 1500 pessoas deixa eu perguntar quem tá assistindo aí que ouviu já eu falar algumas coisas só da Grumer Pro não falei muito pra não ficar falando tanto e saindo do tema da aula mas quero saber quem tá aí já tá nos nossos grupos de Facebook e quer entrar na Grumer Pro no nosso grupo do WhatsApp desculpa e quer entrar na Grumer Pro com uma condição especial comenta aí pra gente eu quero entrar na Grumer Pro eu quero ser Grumer Pro eu quero a Grumer Pro comenta aí quero saber quem tá aí quer fazer parte porque lembrando o último dia a gente vai ter algo preparado pra vocês eu quero saber se vocês muita gente querendo saber o que é se você não sabe o que é ainda não tem problema tá não precisa comentar eu quero eu quero a Grumer Pro eu quero fazer parte eu quero ser a Grumer Pro nada disso depois eu vou explicar o que é e eu vou lançar a pergunta de novo quer participar quer ser a Grumer Pro aí você fala sabendo do que você tá falando se você não sabe ainda não precisa colocar aí eu quero não mas legal bastante gente quer tem bastante gente aí que já é membro também ó gente então aparei base de pata agora o que eu vou começar a fazer vou fazer toda essa eita nós não é extremidade é essa lateral da pata mexer aqui na lateral depois mexer na frente ó vou vir com a tesoura de lado por que vou usar a tesoura curva aqui porque dessa forma eu consigo trabalhar vários ângulos por vez se eu trabalhar com uma tesoura reta aqui ó o que acontece eu vou fazer só um ângulo só essa linha de fora aí depois o que eu tenho que fazer eu tenho que vir com a tesoura um pouquinho pra frente pegar esse outro ângulo depois tem que vir com a tesoura um pouquinho pra frente pegar esse outro ângulo e eu vou meio que fazendo um ângulo por vez isso demora muito então prefiro já vir com a tesoura curva de lado aqui ó fazendo vários ângulos tá aí eu tenho muito mais facilidade pra fazer muita gente eu quero gente ó última vez que eu falei que a gente ia preparar algo incrível pra vocês quantas pessoas a gente entraram na Grumer Pro última vez? 419 pessoas entraram na última vez que eu falei que tinha algo incrível pra elas e as pessoas entraram então lá na Grumer Pro tendo resultado assistindo as aulas participando do nosso grupo da comunidade então de verdade no último dia vocês vão ter uma oportunidade muito boa pra poderem entrar na Grumer Pro e subir de nível ou se você não tá na área ainda você entrar na área com uma base muito sólida diferente do que eu tive quando entrei na área eu entrei sem base nenhuma sem conhecimento nenhum e isso me prejudicou muito porque eu demorei 5 anos pra conseguir subir um degrauzinho na carreira que foi participar de uma competição e até mesmo ser um profissional mais valorizado no pet shop que eu trabalhava antes disso eu só vivia reclamando de salário vivia reclamando de cliente vivia reclamando do mercado então literalmente você participar da Grumer Pro é um atalho pra você alcançar as mesmas coisas que eu e outros membros alcançaram em menos tempo seja você já profissional da área dono de bantosa ou alguém que nunca pegou uma tesoura na vida tá? tem como sim e a gente já tem membro que conseguiu isso ó mexi aqui na parte da frente fiz a lateral agora aqui atrás onde eu já passei adaptador aquela hora eu vou trabalhar aqui mais com a tesoura semidentada ó tesourinha semidentada fazendo aqui a lateral ó mexendo aqui bem nessa transição entre lateral e parte de trás ó o que é uma linha de transição ou o que a gente chama de blending ou degradê aqui eu tenho pelo mais longo aqui eu tenho pelo mais curto então venho com a tesoura na diagonal aqui ó nem atrás nem na lateral venho diagonal mexendo nesse degrauzinho aqui ó tá? pra eu conseguir fazer esse degradê aí se tiver um pelinho aqui na frente já tira também peraí garoto aqui é importante gente vai tesourar aqui atrás protege o testículo do cachorro tá? eu coloco pro lado aqui pra eu conseguir trabalhar com segurança ó protejo com o meu dedo sem apertar pelo amor de Deus e vai de leve se você apertar aqui o cachorro vai reclamar e não vai ter como você continuar fazendo vai tentar te morder vai dar ruim tá? então ó você tosador que trabalha em banho tosa e fala assim em live em workshop ah esse cachorro é bonzinho nenhum cachorro que eu faço no banho tosa presta nenhum cachorro que eu faço no banho tosa para vou dar uma dura agora em você porque se você tá aqui você tá aqui pra aprender e aprendizado às vezes faz falta ouvir uma precisa ouvir uma realidade reveja um pouquinho o que você tá fazendo dentro do banho tosa porque eu falo reveja um pouco o que você tá fazendo porque eu já tive esse tipo de problema do cachorro tentar morder toda hora todos os cães do cachorro não parar quieto não deixar mexer na pata não deixar isso não deixar aquilo e aí o que acontece depois que eu comecei a me capacitar eu vi que eu fazia muita coisa errada eu causava muito desconforto eu causava muito estresse desnecessário no animal e aí com técnica que é uma coisa que a gente entrega muito na Grumer Pro é um dos pilares acho que é o pilar mais forte da Grumer Pro eu consegui ter paz para trabalhar com o banho tosa para trabalhar com os cães uma coisa que eu não tinha mais por falta de técnica eu trabalhava causando estresse para o animal desnecessariamente estresse para mim algumas vezes dor também no animal por falta de conhecimento puxando nó com pente fazendo umas besteiras e as coisas não davam certo só que era falta de conhecimento a partir do momento que eu tive conhecimento eu mudei então cuidado se isso acontece com você de que nenhum cachorro presta nenhum cachorro para pode ter algo errado reveja humildemente seja humilde para de repente você olhar o que você está fazendo e puta cara estou dando mancada preciso melhorar fiz esse ângulo aqui de baixo agora vou fazer esse ângulo aqui de cima aqui eu fiz entrando um pouquinho mais aqui eu vou fazer seguindo exatamente essa linha do hílio aqui tem um osso aqui que chama hílio e a gente marca ele ou então tesoura 45 graus do lado do ânus ou do lado do rabo para quem é Grumper Pro ou vai estar no grupo entendi gente tem uma coisa importante para falar para vocês no último dia aliás durante essa semana até o final dessa semana a gente vai preparar um manual com as aulas que a gente fez aqui para vocês mostrando passo a passo nesse manual no ebook com marcações com texto com desenhos ilustrações mostrando passo a passo como você conseguir replicar essa aula só que tem um porém esse manual vai ser só para quem estiver na Grumper Pro beleza? e aí no último dia a gente vai abrir as inscrições para vocês com as condições que a gente vai falar aqui então vai ser algo bem bacana para quem é membro então se você não sabe o que é a Grumper Pro uma das coisas que você tem de benefício é essas vantagens de às vezes tem algumas ações que a gente faz em live que é exclusiva para a Grumper Pro ah Renato você faz isso para vender não eu faço isso para valorizar quem está perto de mim então a galera da Grumper Pro está muito próxima de mim a gente tem mentoria todo mês a galera assiste as aulas na plataforma o pessoal tira dúvida direto comigo na plataforma e também na comunidade do Facebook aprende com os outros membros como não valorizar essa galera então não tem como tem maior galera que está aí que é da Grumper Pro não tem como é assim eu já entrego muita coisa para vocês que não estão na Grumper Pro de maneira gratuita uma aula dessa para você ter ideia com nível de competição com marcações de competição pensando em anatomia com essas coisas que eu ensinei de anatomia uma aula dessa custa fácil cerca de mil reais você entra no site da minha escola da Belas Patas tem lá especialização em tosa da raça que é esse conteúdo que a gente está passando é um curso de mil reais então cara estou entregando para você um conteúdo que já vale muito ouro mas eu tenho que fazer a mais para a galera da Grumper Pro não tem como beleza então não leve a mal se você não está ainda e saiba que você vai ter uma oportunidade de entrar em breve tá bom vou trabalhar agora olha eu já ia gente importância do método enfia na tua cabeça para você trabalhar com bantosa você tem que ter método você tem que ter começo, meio e fim você tem que ter passo 1, passo 2 passo 3, passo 4 senão você se perde o que aconteceu comigo aqui agora eu virei o cachorro para cá aí eu vi aqui uns pelinhos para dar acabamento eu já ia para cá e a pata lá sem fazer e aí depois eu vou ter que ficar mexendo no pescoço um monte de vezes vai estragar meu trabalho né então método método é uma coisa que eu entrego demais para quem é membro da Grumper Pro e tudo que a gente faz a gente baseia em método a estratégia de impulsionamento em redes sociais método o que eu vou falar para vocês dos 3 pilares para lucros de dezembro ano todo a gente já chama é um passo mais avançado do que o método é um protocolo que a gente chama porque cara você seguindo você vai conseguir ter lucro de dezembro ano todo mas você precisa seguir o que a gente vai entregar aqui tá hoje é só um pilar que é captação mas precisa você precisa botar em prática então chega amanhã no seu Bantosa chega até o final dessa semana cara já pense em como eu posso captar mais clientes porque tem como tá e se você ver que assim putz eu não consigo encontrar estratégia eu vou te apresentar algumas possibilidades mas a gente tem muita ferramenta para quem já é membro da Grumper Pro então se você está querendo também começar um negócio cara não começa sozinho que você vai bater muito cabeça na Grumper Pro tem conteiro para empreendedorismo tem mentoria para empreendedores uma vez ao mês a gente já teve mentoria de pacote de Bantosa mentoria de financeiro mentoria de precificação mentoria de dificuldades no relacionamento com o cliente conflitos tem muita coisa essas mentorias algumas já estão na plataforma para quem é membro da Grumper Pro viu Sérgio e a última mentoria que a gente teve ela vai subir acho que no máximo semana que vem tá já vai estar para vocês lá então não subiu ainda a última mentoria mas já vai subir só que tem as outras lá para você poder assistir então todo mundo que é membro da Grumper Pro tem acesso às mentorias essas mentorias em grupo gente aqui na frente linha reta da unha para cima então por isso já arredondei a pata aqui embaixo já tem um parâmetro vou subindo Li chama aí faz um olha lá gente olha que legal se eu precisar brigar com o cachorro tem uma pessoa que ele está mais ligado nela eu só falei chama a atenção dele anda um pouquinho faz alguma coisa o cachorro olha às vezes gente cara pega um pente velho pega uma bolinha joga na parede faz algum barulho diferente pega pra alguém bater na porta faz o cachorro ficar lá capengando na mesa morrendo cara faz algum barulho e o cachorro já opa legal barulho então o que isso significa esse cachorro não está cansado ele só está desocupado se você ficar desocupado parado numa fila você ficar de saco cheio quer sentar agora se tem uma coisa interessante pra você olhar pra você fazer você já não fica querendo despencar toda hora sentar toda hora então é tenha esse feeling o cachorro está começando a ficar meio dispersão sem nada pra fazer ele vai querer sentar chame a atenção dele não estou falando de brigar estou falando de despertar atenção olha lá que legal não está morrendo está normal quer ficar em pé ou mesmo que não queira está entendendo que ele pode ficar em pé e não vai acontecer nada de ruim com ele tem alguma coisa pra ele olhar pra ele se interessar petisco a gente tem a a Rafaela escorvo que é membro da Gromer Pro e ela trabalha muito reforço positivo nos treinos que ela faz dentro do Bantosa com os cães isso é muito legal a gente teve uma aula inclusive de máquina de secagem eu não sei gente pegar uma aula pra dar e ensinar só o básico tipo ah eu vou falar sobre a máquina de secagem era uma aula só de máquina de secagem eu falei de adaptação do cachorro na máquina de secagem eu falei sobre como você adaptar modelar o comportamento do cão pra máquina de secagem diminuir estresse eu não consigo se é pra ensinar a gente tem que ensinar tudo daquele assunto então não é uma aula só de máquina de secagem tá mas está disponível no Youtube ainda pra vocês e pra quem é membro já está na plataforma também o pessoal está comentando bastante essa aula inclusive viu Lucas a galera está comentando pra caramba pô que legal adorei a parte de adaptação oi a de pacote já está com 1320 views aqui no Youtube live a gente está com uns 1500 como que está aí caiu está igual subiu 1300 galera manda um salve aí pra mim no comentário estão gostando da aula estão conseguindo aprender coisa nova vocês que já trabalham na área você que não trabalha está conseguindo aprender algumas coisas práticas que você consegue tentar replicar pegar um cachorrinho ali com segurança e praticar alguma coisinha e você que é dono de banhentosa você também né é difícil um dono de banhentosa que não faça banhentosa está conseguindo aprender também pra conseguir melhorar o nível dos seus trabalhos pros seus clientes profissionalizar sua equipe treinar sua equipe ó galera aqui eu estou só com a tesoura semidentada só com a semidentada tudo pra tirar a marquinha tá então vi uma marquinha ali vi um detalhezinho que não está me agradando venho com a semidentada ela é praticamente como se fosse uma borracha na minha mão qualquer marquinha que tiver desde que não seja um buraco muito fundo eu consigo disfarçar com a tesoura semidentada fazendo esse desbastezinho agora eu vou mexer aqui no pescoço levanto e venho aqui da garganta pra baixo não vou mexer do outro lado tá não se preocupe não vai ser uma live de 3 horas então o pessoal fica ai tá fazendo só um lado vai fazer o outro ainda não eu ensino passo a passo detalhadamente um lado justamente pra não precisar fazer os dois e ficar uma coisa muito repetitiva aí fica mais fácil pra vocês conseguirem também absorver o conteúdo gente ó pata foi agora eu vou mexer um pouco mais em cabeça eu posso deixar ele mais à vontade agora posso deixar ele deitar na mesa sentar não tem problema agora eu vou mexer em carinha daqui a pouco a gente vai vendo o resultado do corpo também eu coloco ele em pé primeira coisa lembra que eu passei adaptador nas orelhas né o pessoal tá gostando do conteúdo legal obrigado gente ó passei adaptador agora eu preciso melhorar o formato dessa orelha por que? o adaptador ele segue ele segue o formato que a orelha já é então as vezes eu tenho um cachorro com a orelha muito comprida com a orelha muito pontuda ela é bicuda demais assim é meio triangular eu quero deixar ela com aspecto arredondado o que que eu tenho que fazer? cortar mais o pelo da ponta e deixar mais pelo nas laterais ao invés da orelha ficar envezada ela vai ficar uma orelhinha redondinha assim ó tá eu não quero essa orelha envezada assim eu quero ela redonda eu quero ela um U eu não quero ela um V pra ela ficar mais harmônica harmônica ficar mais proporcional com a cabeça com o corpo aí ó lá vamos lá fazer essa orelhinha vou na semidentada pra ficar mais natural ó na lateral da orelha tanto da frente quanto de trás eu vou tirar pouco pelo vou mais dar acabamento na ponta eu já vou tirar pelo menos uns 50% a mais justamente pra orelha ficar mais redonda ela não ficar bicuda imagina que assim deixei um dedo aqui vou deixar um dedo e meio vou deixar meio dedo na ponta ó aí eu consigo pegar bem galera não esqueça câmera de detalhe pra depois aula aí pra plataforma pra vocês pra quem já é da Gromer Pro mostrando detalhe de perto então por isso que vai aparecer uma câmera aí na frente de vocês mas é pra isso eu acho legal o quanto que dá pra aprender na Gromer Pro eu falo que eu sou eu sou eu sou fundador da Gromer Pro mas eu também sou membro da Gromer Pro porque cara eu aprendo demais com a galera a gente teve mentoria apareceu uma dica bacana pra controle de de gasto de consumo específico por setor e como a gente aprende um com o outro então é justamente esse o senso de comunidade não é apenas um curso online não é não é isso tanto que a gente fala que o curso a gente dá de graça pra quem é membro da Gromer Pro o que realmente importa ali é justamente o senso de comunidade das pessoas elas participarem da comunidade e aprenderem juntas evoluírem juntas tira dúvidas juntas gente ó eu vou fazer outra orelha enquanto eu vou fazer outra orelha eu vou responder o x da questão que todo mundo tá fazendo aí o que é Gromer Pro e como faz pra participar o que acontece em dois mil e dezenove foi dois mil ezenove que a gente começou o canal do youtube foi né em dois mil ezenove acho que outubro de dois mil ezenove a gente começou o canal do youtube e aí dezoito dois mil e dezoito final de dois mil e dezoito outubro de dois mil e dezoito a gente começou o canal do youtube isso dois mil e dezenove começaram as lives a gente fez um ano de live aqui no youtube então o que aconteceu em dois mil e dezoito a gente começou o canal no youtube e as pessoas que assistiram os nossos primeiros vídeos do canal elas sempre pediam mais elas falaram eu quero poder tirar mais dúvidas eu quero poder ter mais contato com o renato eu quero poder de repente ter mais contato com essas pessoas que assistem as lives porque são pessoas que a gente vê que se importam que querem atrás de conteúdo e tal aí nessa época a gente até pensou em um formato de um curso de bentose online a gente falou não cara tem que ser mais que isso as pessoas querem não só aprender técnica elas querem poder se conectar com pessoas de alto nível aí através disso a gente desenvolveu a Grumer Pro que é uma comunidade no facebook onde as pessoas podem interagir uma com as outras só entra nesse grupo de facebook quem é membro da Grumer Pro e ali as pessoas debatem vários assuntos de tosa técnica o que pode fazer numa pelagem o que não pode fazer o que vocês fazem se aparece tal problema com o cliente como que vocês resolvem tal situação e as pessoas ali realmente evoluem trocando muita informação umas com as outras e o legal é que é uma galera que não é leiga no assunto por quê? aparece às vezes dúvida de coisa que tem na plataforma e o que é a plataforma? são as aulas que a gente tem gravadas que eu já vou explicar mais a fundo então a pessoa às vezes mandou uma dúvida no grupo e ela não assistiu por exemplo uma aula aí o que o membro sugere? meu assiste tal aula isso é muito positivo porque cara você está com essa dificuldade porque você não assistiu tal aula eu acho isso muito legal é um toque mesmo e tudo depende também do interesse da pessoa de querer ir atrás do conteúdo e é bacana a pessoa está ali ela aprende uma com a outra ela vai tendo feedback de tosa ela posta a foto da tosa dela eu dou feedback outros membros dão feedback isso tudo faz com que as pessoas evoluam vê trabalho de outros profissionais isso é muito muito rico você vê que tem outras pessoas com a mesma dificuldade que você ou que já conseguiram driblar essa dificuldade então isso vai te ajudar a subir de nível e aí além do grupo no facebook a gente tem a plataforma com todas as aulas vou aproveitar e dar um tempinho tá gente pro doguinho aí a gente já volta fazer a carinha dele deixa ele descansar um pouco aí junto com esse conteúdo todo além da comunidade a gente tem a plataforma com as aulas e essas aulas a gente tem aula de banho em diferentes pelagens banho em canje pelagem lisa pelagem cheia pelagem dupla banho em gatos de diferentes formas com corte de um e limpeza de ouvido acabamento penteados finalização mostrando desde o zero do passo zero do banho até você conseguir finalizar um banho com perfeição tem um módulo dedicado só tosa na máquina com lâminas altas com lâminas baixas tosas higiênicas de diferentes raças de macho fêmea tudo isso com acabamento perfeito também na tesoura tem um módulo só de tosa na tesoura onde a gente dedica ali as aulas só pra ensinar utilização de adaptadores em diferentes pelagens marcações de adaptadores tem tosa na tesoura em bichão frisei tem tosa na tesoura em spitz tem tosa na tesoura em shih tzu tem tosa na tesoura em poodle tem um monte de tosa na tesoura lá pras pessoas conseguirem consultar um conteúdo de qualidade numa ordem cronológica então o conteúdo lá não tá bagunçado ele começa por banho tosa na máquina tosa na tesoura aí tem um módulo só de competição dedicado a parte de competições mostrando um documentário de toda a minha carreira nas competições você que é novo aqui até pra você saber eu trabalho na área já vai fazer 15 anos e nesses 15 anos eu já conquistei bastante títulos em competições Master Grum que é a nossa maior competição hoje do mundo eu já ganhei primeiro lugar em uma categoria segundo Best in Show já ganhei três vezes o título do Grum Brasil em diferentes categorias em tosa em cães sem raça definida tosa pra iniciantes em 2011 foi a primeira que eu participei e agora o último Grum Brasil eu conquistei o título de Best in Show que é basicamente o melhor trabalho de todos então a gente mostra um documentário falando da minha carreira e da minha participação no Grum Brasil aonde eu conquistei o título de Best in Show e aonde eu conquistei o título de 5 mil reais por uma tosa então a gente mostra esse documentário e tem muitas tosas de nível avançado pra competição então por isso tem esse módulo lá só pra competição tem o módulo também de empreendedorismo que a gente tem hoje um conteúdo lá de impulsionamento de posts em redes sociais e também vão ter lá muitas aulas pra empreendedorismo gestão de agenda sobre como você conquista mais clientes como você melhorar a performance do seu banho em tosa como você controlar gastos a gente vai ter todo esse tipo de conteúdo jurídico contábil vai ter muita 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 coisa nesse módulo de empreendedorismo tá alguns já tem e tem o módulo também das mentorias a gente faz mentoria uma vez por mês todos os membros participam ao vivo comigo dessa mentoria todos que querem e são mentorias dedicadas a inteligência de negócio de banho em tosa então a gente fala de estratégia mesmo de pacote como eu já falei estratégia financeira estratégia pra captar mais clientes a gente vai ter mentoria pra quem é membro com uma parte de discurso de venda com especialista nisso vai ser muito show essa mentoria que a gente vai ter sobre como você melhorar o seu discurso pra vender mais pro seu cliente pra você fidelizar mais o seu cliente também ter mais recorrência com especialista no assunto e tem também um ebook que você entrou na Gamer Pro você já tem acesso a ele com quase 300 páginas com vários passo a passo beleza então a gente vai colocar o link da Gamer Pro nos comentários pra galera conhecer mais tá gente vai aparecer pra vocês nos comentários o link tá pra vocês poderem acessar um link com as informações do que é a Gamer Pro um site mesmo pra você acessar e ver tudo o que é é só peço pra vocês não comprem agora sei que vocês devem tá afobado pra dar espaço e tal e participar mas assim segura porque na quarta-feira a gente vai abrir com uma condição especial tá bom então aguenta aí tem certificado pra quem é membro da Gamer Pro basta você assistir as aulas a gente tem competição exclusiva pra membros quem quiser participar das competições pode participar a gente faz em média duas por ano por enquanto mas agora que a gente está com número alto de membros a gente vai começar a ter mais e é bem legal os membros que ganham o título de primeiro lugar em cada categoria eles têm a honra de poder ser juiz junto comigo da próxima edição que a gente tiver então que show isso a gente tem mentores lá dentro que é o caso do Gilvan Buquerque caso do Ivan Quitolina Gilvan é um tosador excepcional que evoluiu muito na carreira dele hoje é patrocinado viaja pra tudo que é canto do Brasil pra competir pra dar workshop tudo pago por patrocinadores foi meu aluno e hoje tem a gente tem a honra de ter ele com a gente lá ensinando muita coisa pra gente dentro da Gromer Pro então gente a Gromer Pro é isso é o que você precisa pra começar na área pra evoluir na área ou pra empreender no seu negócio de banho e tosa tá bom? agora vamos lá continuar aqui na carinha vamos fazer um desafio vamos fazer um desafio peraí calma aí gente tá surgindo tá tá gente ó lançar um desafio pra vocês aqui quem tá assistindo as aulas vai assistir hoje vai assistir amanhã vai assistir depois eu vou mostrar muita técnica pra vocês de tosa hoje a aula de hoje é sobre tosa com angulações em shih tzu que você pode usar em lhasa também a aula de amanhã só me confirma a aula de amanhã é York é Spitz a aula de amanhã é Spitz vou mostrar passo a passo como você fazer uma tosa perfeita em Spitz alemão e a aula de quarta-feira em Yorkshire e além disso cada aula a gente vai desvendar pra vocês um dos pilares da imersão lucro de dezembro ano todo beleza? lembrando a de hoje foi captação de novos clientes você tem que sempre tá captando novos clientes pro seu negócio pra você que é tosador você tem que sempre captar mais pessoas admirando o seu trabalho pra você ter proposta melhor de emprego captar mais clientes e por aí vai tá bom? então gente ó ah e o desafio o desafio é você não só printar essa aula pra você replicar nos clientes que você atender você printar depois o doguinho pronto eu quero também que você poste foto dos seus trabalhos e poste com a hashtag groomer pro pra eu poder ir lá no seu post comentar alguma dica de repente de como você melhorar algum ponto específico e até esse desafio vai servir pra você ver o quanto você vai evoluir nos próximos meses quando você entrar na groomer pro tá bom? então é nítido a evolução dos profissionais que entraram assim como tosavam antes como tosam agora resultado de quando não era a groomer pro resultado depois que se tornaram a groomer pro tanto profissionais em relação a salário quanto quem é dono de bentosa em relação a faturamento tá bom? então é isso entra no site aí você que tá curioso pra ver mais coisas tem depoimento no site pra você assistir tem muita coisa vamos lá continuar nossa aula vamos virar essa bundinha pra cá Li você pode ficar mais aqui atrás assim porque ele quer ficar olhando pra você Mejai Mejai eu não vou lembrar nunca esse nome Mejai gente tem cachorrinho que vem pra eu fazer que chama Mel tipo vem uma vez a cada sei lá seis meses que tipo quando vai ter uma live alguma coisa eu não atendo mais clientes eu optei em trabalhar só com a área de ensino de capacitação alguns anos já então os cachorrinhos que eu faço são pra aula pra conteúdo gratuito aqui no YouTube pra aula no Agrumer Pro e aí acaba esquecendo o nome dos dogs eu acho isso normal o importante é o respeito que a gente tem por eles o carinho que tem por eles o nome pra eles não é uma coisa que assim ah se eu não souber meu nome eu não vou gostar de você o importante é você tratar eles super bem mas lembra seu cliente se importa com o nome então saiba o nome de cada cachorrinho que você atende ou se possível pelo menos a maioria ó tá dando pra ver o olho? não tá dando pra ver o olho o que que o cliente gosta de ver no cachorro? ele gosta de ver expressão então agora vamos falar um pouquinho de expressão dicas importantes de expressão você tem um cachorro com o olho bonito de você mostrar aquele cachorrinho com o olho bem simétrico um olhinho um olhinho bem um malteço por exemplo com o olho bem escurinho que dá pra você mostrar de uma forma bonita e tal o que que você consegue fazer? você consegue mostrar mais esse olho se você tem um cachorro que as vezes tem uma carinha meio de bobinho mas o cliente gosta desse cachorrinho com uma carinha bem de arteiro o que que você pode fazer nesse cachorro? uma expressão parecida com a de bichão frisê deixando pelo menos uma parte do olho encoberta então não vai parecer que esse cachorro tá com o zóio aberto assim aquela cara de bobinho vai parecer que ele tá com uma carinha meio de mal uma carinha de arteiro sabe aquelas criancinhas com carinha assim de encapitadinha então você pode deixar uma carinha assim e assim você consegue criar várias alternativas tá? a York por coincidência ou não a York que a gente vai fazer é fêmea então aqui eu vou mostrar um corte mais estilizado pra macho e na aula de York a gente vai mostrar um corte mais estilizado pra fêmea tá bom? então ó o cliente gosta de ver o olho o que que eu vou fazer aqui? vou trabalhar com a tesoura semi-dentada e com a tesoura reta cadê minha tesoura reta aqui ó ó venho aqui do canto do olho tá na dúvida gente de onde tá o canto do olho do cachorro? tosa aos poucos então o que que você pode fazer? tira um pouquinho do pelo ó joguei o pelo daqui da frente pra trás o que que eu vou fazer? vou cortar só o tiquinho que eu tô vendo aqui o olho dele cortei um pouquinho beleza aí eu tô conseguindo ver mais o olho corto mais um pouquinho então não precisa querer puxar todo o pelo pra frente de uma vez e cortar puxa um pouquinho corta puxa um pouquinho corta aí você vai fazendo com segurança tá? no começo a segurança em excesso ela vai ser sua inimiga porque você vai fazer cagada quanto mais pressa que você tiver de fazer quanto mais rapidez você querer aplicar mais besteira você vai fazer e isso eu tô falando porque no começo aconteceu muita besteira comigo por falta de técnica falta de conhecimento então hoje as pessoas que estão no Agromer Pro o índice de acidente com elas é muito menor porque eu falo muito de prevenção de acidente aqui por exemplo se eu fazer com a ponta da tesoura virada pro olho é um risco se eu fazer com a ponta da tesoura virada pra fora eu reduzo 99,9% o risco tá? então são coisas importantes doguinho só deixa eu virar você pra cá assim isso aí ó aí penteio pro lado você que é profissional da área você já chegou a fazer isso aqui e aconteceu uma rata pro lado aqui? comenta aí pra mim já aconteceu comigo? por que isso acontece? porque você tá puxando pelo errado você não pode puxar pelo aqui de trás pra parar esse pelo ele pertence à lateral do rosto ele não pertence a essa região então isso aqui ó você penteia pra baixo e esse pelinho aqui de cima do olho você traz pra cá ó aí eu vou conseguir limpar bem todo esse cantinho do olho sem fazer aquela bela marca aqui na cabeça do cachorro tá? falei aquela bela marca mas vamos ser sinceros o que que passa na nossa cabeça quando a gente faz aquela marquinha maldita? puta que cagada que eu fiz é uma cagada que não tem como você contornar cara você vai conseguir dar uma desbastadinha ali mas vai ficar cagado mesmo ó olha que bonito a diferença de um lado pro outro gente ó vejo o olho não vejo o olho ó que show você tirar uma foto até assim do cachorro lá no seu bantosa de um lado você vê o olho do outro lado você não vê o olho você fala pro cliente olha a importância do seu cachorro frequentar o bantosa ele fica com a expressão mais bonita você consegue ver os olhos isso é um trabalho que você pode fazer na tosa higiênica tá? o cachorrinho veio fazer tosa higiênica você pode aparar a franja sem problema nenhum só não vai fazer a cabeça inteira mas aparar uma franjinha cortar a cantinha de olho se o cliente quiser limpar a cantinha de boca de boa gente dica importante importantíssimo pra quem não tá na área e pra quem já tá ai Renato você tá segurando o cachorro aqui tô segurando o cachorro aqui gente é pra segurança dele tá? se eu não segurar o cachorro aqui pegando essa pelezinha aqui de baixo segurando um pouquinho de pelo eu posso estar usando a tesoura próxima do olho e o cachorro dar um tranco pro lado e furar o olho então cuidado com esse extremismo de que ai não pode segurar o cachorro não pode conter o cachorro não pode segurar firme cara como eu não vou segurar firme e colocar a tesoura perto do olho do cachorro não é só se eu for louco tipo exagerado pro lado do bem estar então assim a gente quer bem estar a gente quer segurança também então nunca ai é ai só pense no bem estar beleza pensa no bem estar aliado a segurança tá? se você só pensar em bem estar é fingindo que nunca pode acontecer um acidente você vai deixar o cachorro solto na mesa aí o cachorro se joga da mesa aí você fura o olho do cachorro aí você não vai querer segurar a boca na hora de cortar próximo da boca e vai cortar a língua do cachorro então bem estar e segurança juntos tá? nunca extremismo nem pro lado de você querer ser ogro com cachorro nem pro lado de você querer dar uma de o protetor dos protetores do ano dentro do banho tosa tá? não funciona tem que ser algo seguro aí beleza olhinho limpinho agora falta aqui em cima então vou pentear esse pelão todo pra cima aqui em cima da trufa e vou cortar tudo isso apoio a tesoura lá no canto do olho venho diagonal aqui apoio no canto do olho segurando o cachorro firme você vê que mesmo segurando firme ele dá umas puxadinhas então seguro firme e venho aqui ó cortando todo o pelinho da lágrima pode cortar ou não pode cortar esse pelo da lágrima tudo depende do seu cliente tudo depende da opinião do veterinário que atende esse cachorro tem cliente que não liga tem cliente que não quer que corta tem veterinário que fala que pode cortar pra ficar mais limpo tem veterinário que fala que não pode cortar então gente siga a recomendação do veterinário que tá aí por por perto de você tá? agora pra eu ter um pouco da atenção dele mais próxima de mim ó como eu vou fazer gente não trate o cachorro como objeto na mesa de deixar ele ele tenso querendo fugir de você o que que você tem que fazer ó vou mexer aqui próximo do olho eu quero ele olhando pra mim não quero ele olhando pro lado então o que eu tenho que fazer eu não posso ficar mudo ou só falando sem falar com ele ó pega pega a visão e aí bebê oi menino tudo bem oi e aí você vai tirando um pouquinho da atenção do cachorro vai chamando a atenção dele pra você faz um carinho seja gentil com o cachorro seja legal gente ó oi bebê se você quiser o petisco você pode dar um petisquinho pra ele isso é muito legal calma aí menino ao mesmo tempo que eu chamo a atenção gente eu seguro firme tá? e aí se eu ver se o cachorro tá mais tranquilinho tá seguro de eu deixar ele um pouquinho mais solto eu posso deixar se eu ver que ele tá ainda muito propenso a dar tranco pro lado olhar pro lado mexer a cabeça eu continuo segurando um pouco mais firme certo? ó aí boas foi ó já tá aqui em cima bem clean agora sim certo? ó essa expressãozinha que ele ficou gente aqui bem limpinho cantinho do olho limpinho e aqui um pouquinho mais comprido ou seja uma carinha meio de baixinho mesmo assim carinha mais de travesso tá? aí lembra que eu passei adaptador aqui embaixo mas não passei bochecha o que eu tenho que fazer agora? ó seguro aquele lado vou armar esse pelo daqui ó e dar acabamento com semi-dentada aí eu já posso também baixar o queixo na altura que eu quiser ei bebejão ei 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 calma garotão isso aí galera não deixe de postar no seu instagram você que trabalha na área posta no seu instagram um print de uma aula dessa o horário da aula pro seu cliente ver que você estuda cara é feriado você tá aqui estudando aprendendo uma técnica nova revendo alguma coisa que de repente você já sabe melhorando a arte do seu trabalho você que tem banho em tosa faça isso na página do seu banho em tosa posta lá olha essa hora estamos nos especializando em tosa bebê pra melhorar cada vez mais a qualidade do nosso serviço e você que não tá na área cara te desafio posta lá no seu instagram no seu facebook também me marca e fala estou paquerando uma nova área quem sabe coloca enquete de repente no seu story fala e aí galera o que vocês acham eu tô pensando em ir pro mercado pet tem problema nenhum gente tira aquela coisa né da sua cabeça de que ai se eu falar as coisas vai dar errado vai dar errado nada eu sempre começo o ano já sabendo as competições que eu vou participar eu divulgo em rede social eu falo pra todo mundo é só você se comprometer com o seu sucesso com aquilo que você falou que ia fazer não tem essa vou falar vai dar errado cara é uma crença limitante besta é só você fazer é o coach do grooming hashtag coach do grooming só coach não gente mas aí desce olha a Kátia falou que tá muito bom o conteúdo e falou pra mandar um salve pra Noruega a Kátia é da Grumer Pro a Kátia é da Grumer Pro temos membro na Noruega é na Noruega que tem as águas frias do ômega 3 que a gente fez ômega 3 os peixes da Noruega ah Jesus a tiazinha é maluquinha lá mais um abração pra galera da Noruega a gente tem tem um público agora que tá começando né acompanha a gente da Bolívia gente tem membro da Grumer Pro de um monte de lugar do planeta tem gente da Inglaterra tem gente do Canadá tem gente dos Estados Unidos tem gente de Portugal agora da Noruega agora a gente tá começando também divulgar né pra Peru América Latina aqui Argentina é gente ó aí entra a receita do negócio a gente faz um tráfego nervoso e a aula de tráfego que a gente faz tráfego gente não é tráfego de droga não tá não vem me tirar de traficante não é trafego de conteúdo ou seja anúncio de conteúdos em redes sociais a gente faz isso eu diria que assim todos os dias né não eu eu tenho equipe que faz isso que tá junto comigo na Grumer Pro inclusive tem aula com essa galera da equipe na Grumer Pro mostrando lá sobre como você fazer anúncio em rede social uma aula muito show que os membros não param de comentar e tiram dúvida é muito legal e vai ter mais aula de com mais pessoas da equipe da Grumer Pro que vocês vão gostar pra caramba vocês que já são membros vão ver que tem muita coisa pra vir ainda que bom a Andrea comentou pra gente que é membro há pouco tempo mas tá impressionada com o conteúdo e tem orgulho de ser Grumer Pro que bom Andrea fico feliz gente vocês que tem orgulho de ser Grumer Pro posta em rede social não falo isso pra vocês ah eu vou fazer isso pra ajudar o Renato a vender cara se eu quero vender eu anuncio e a gente traz a galera de repente pra uma página e vende a Grumer Pro é algo que as pessoas precisam eu falo isso pra vocês valorizarem algo que vocês fazem parte então divulga pro seu cliente ver que você faz parte de um grupo de tosadores de tudo que é lugar do mundo isso é forte pra caramba você não tá lá eu faço parte de um grupo de Facebook banhentosa que tem 15 mil pessoas 15 mil pessoas falando asneira nada com nada postando nada com nada ninguém tem base nenhuma do que ensina ali dentro cara o que adianta né e não tem jeito grupos de banhentosa em rede social não tem controle eu tenho um grupo que eu sou dono desse grupo banhentosa profissional e cara não dá pra você moderar todo o conteúdo não dá pra você controlar quem entra quem não entra na Grumer Pro a gente tem controle total de quem tá lá dentro só entra quem é membro então assim você quer um grupo de qualidade cara Grumer Pro e aí de brinde você leva todo o nosso curso ensinando bebado banhentosa uma coisa que eu não falei né tem aulas de hand stripping tem o módulo de trimming de especializações em raças tem muito conteúdo a gente às vezes até acaba esquecendo de falar alguma coisa pelo tanto de conteúdo que a gente criou pra Grumer Pro e gente quando eu falo tanto de conteúdo que a gente criou não veja que assim ah o Renato pegou um monte de aulinha lá que ele achava de banhentosa e saiu fazendo não eu tenho hoje cinco certificações internacionais só em banhentosa Associação da Europa Associação dos Estados Unidos aonde eu fui atrás do conhecimento pra poder passar adiante então não é ah o cara se aventurou em fazer banhentosa viu que dá certo a técnica que ele faz e saiu replicando não eu tenho além de todo o conteúdo que realmente é contestado é vamos dizer que assim autenticado pelos membros que colocaram em prática que dá certo eu tenho também associações que eu fui fazer parte avaliações pra poder melhorar meu nível então por isso que hoje eu ensino não sou um aventuro a gente fala aventureiro de lives não é realmente estudei muito banhentosa tenho escola mais de 10 anos dedicados ao ensino de banhentosa com didática com simplicidade pra ensinar pra vocês vamos lá agora avaliar a nossa tosa ver onde a gente conseguiu chegar se falta algum detalhe deixa eu ver bonitão e bonitão vamos ver lá como tá peraí menino gente vocês viram o que o menjai o menjai o menjai o menjai não tava imenso de pelo mas vocês viram que tirando o pelo da área certa deixando o pelo da área certa olha o resultado que a gente conseguiu chegar com esse cachorro ó vamos lá garoto olha como ficou bonitão essa é a hora gente vocês podem printar postar no seu instagram me marcar marcar seus amigos tosadores peraí garoto lembrando que o outro lado não tá tosado então pode ser que vocês vejam as vezes detalhe do outro lado peraí menino ai gente isso aqui que eu tô fazendo nele não tô enforcando hora nenhuma tá tô só segurando a cabeça aqui só suspendendo a parte da frente no pescoço é super normal o cachorro tem uma cervical muito forte eu não posso suspender ele inteiro pelo pescoço mas isso aqui ó é de boa eles tem muita musculatura aqui se o cachorro pegar uma caça por exemplo nessa altura ele vai aguentar ficar suspendido só pela cabeça claro que eu jamais vou fazer isso dentro do bantosa muito menos numa live né não sou idiota mas eles tem bastante força nessa parte da cervical só não abuse só não dê tranco mas você segurar ali uma coisa rápida pra tirar uma foto não tem problema nenhum tá ó então beleza deu pra vocês verem aí vou já virar a carinha dele de frente pra vocês printarem também poderem postar a carinha vocês viram uma coisa legal geralmente o cliente até a gente trabalha com bantosa não gosta muito né desse dentão pra frente assim o que que eu não fiz nesse cachorro aí entra a parte de expressões que vocês precisam conhecer eu não raspei nada daqui desse pelo e eu não cortei também esse pelo daqui porque eu quero que esconda um pouquinho o dente dele eu não quero mostrar se eu raspar isso aqui eu vou mostrar muito esse dentão de baixo aqui ó essa carinha animal bonitão você parece o idiota safado eu era um cachorro que minha mãe tinha eu tinha que tem a cara igualzinha dele muito igual só que era todo branco né e ele sofreu bastante que parou o rim a gente resgatou ele de rua aí eu enxergo de olho no seu zóio maluco olha que bonitão então tá aí gente ó printa vamos lá hora do print pra vocês divulgarem deixa eu ficar aqui do seu lado é mano vou participar dessa foto caralho tá pensando o que só você aparece aí olha para o celular agora gente agora vamos lá perguntas hora das perguntitas vou deixar ele mais à vontade e estamos aí com 1150 pessoas algumas saíram tem pessoa que acaba saindo amanhã assiste a live vamos lá se o grupo do whatsapp é diferente do grupo André o que acontece uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa o grupo do facebook é exclusivo para membros da Gromer Pro tá para quem já é membro os grupos do whatsapp eles são para quem quer participar das lives e ser avisado quando a gente começar a receber o link das lives e também para quem quer fazer parte da Gromer Pro e entrar na condição especial que a gente vai abrir na quarta-feira depois de amanhã tá isso é na quarta a gente vai na verdade revelar para vocês a condição que a gente vai fazer para você poder entrar na Gromer Pro e na quinta a gente vai abrir as inscrições acho que às oito da manhã né é isso às oito da manhã tá então é isso aí galera vamos lá perguntinhas obrigado garoto você é muito bonzinho e é da hora como saber se as orelhas estão do mesmo tamanho ó como saber se as orelhas estão do mesmo tamanho primeiro eu usei adaptador para já facilitar isso né marcar os dois lados definir a altura dos dois lados então eu já tinha a mesma altura de pelo e segundo eu me baseio com o dedo aqui ó quando eu coloco o dedo e eu vou aparar eu já tenho ideia quanto eu estou deixando de um lado e eu deixo exatamente a mesma altura do outro o que pode acontecer às vezes é você ter uma orelha diferente da outra isso é comum acontecer tá gente quem é membro da Gromer Pro coloca aí hashtag Gromer Pro só para eu saber que você está aí gente tem bastante gente querendo saber como faz para entrar na Gromer Pro como faz para ser membro se tornar um Gromer Pro a gente está sempre com as inscrições abertas só que esporadicamente a gente faz uma condição especial para impulsionar a galera que já está namorando ao tempo a Gromer Pro e está faltando ali uma facilidade para ela poder entrar então o que acontece você vai poder entrar na Gromer Pro na quinta-feira na quarta-feira eu vou falar tudo relacionado além do conteúdo de Toys and Spits eu vou revelar o terceiro pilar da imersão lucro de dezembro ano todo a gente também vai falar todos os valores para você entrar na Gromer Pro como você faz mas se você quiser já entender um pouco mais a fundo que a Gromer Pro vai aparecer um comentário para vocês com o link é gromerpro.com.br tá bom tem uma pessoa que colocou estou amando por favor me responde a gente tem que caçar o comentário aí para responder é gente é isso assim acaba não dando vocês veem a quantidade de gente que participa de uma live são teve uma hora que a gente bateu aqui mil e seiscentas pessoas quase e não dá para responder todo mundo só que na Gromer Pro a gente consegue responder um a um as pessoas tiram dúvida na plataforma assistindo as aulas eu respondo uma por uma então lá a gente consegue ter esse controle sim agora infelizmente numa live não dá para responder todo mundo porque muita gente perguntando muita coisa legal tem mais alguma pergunta aí que quer destacar deixa eu ver chegou uma pergunta legal aqui oh pergunta bacana quem perguntou Ana Cláudia falou que gostou da aula que amou o conteúdo que ela é de Portugal e quer saber se mesmo sendo de Portugal pode participar da Gromer Pro pode participar sim a gente tem muito membro de Portugal já na Gromer Pro acho que a gente está com seis membros de Portugal e as pessoas aprendem replicam colocam coisas em prática trazem para a gente também como que funciona o mercado aí a gente também compartilha muito conhecimento de como funciona aqui no Brasil porque no Brasil a gente tem muita coisa já bastante evoluída que não tem em Portugal no quesito relacionamento com o cliente cultura de banho tosa com os clientes então em Portugal como que funciona as pessoas acabam querendo dar banho no cachorro uma vez a cada três meses e mandar para tosa abaixo para facilitar eles não tem tanto a cultura estética do brasileiro então não existe muito essa coisa de dar banho toda semana quem está em Portugal que está na Gromer Pro que assiste os conteúdos as pessoas estão justamente nessa fase de transição de clientes tirando eles dessa cultura de banho e tosa uma vez a cada três seis meses para fazer banho e tosa semanalmente quinzenalmente terem mais frequência aumentar a ticket média agregar serviço então é muito bacana e tem conteúdo para vocês de Portugal sim não só de Portugal como qualquer outro lugar do mundo tem pessoas hoje em tudo que é país que está na Gromer Pro evoluindo com a gente Carla a gente vai mandar todas as condições para vocês no grupo do WhatsApp e é a promoção que a gente vai abrir na quarta-feira e para você poder entrar na quinta-feira na Gromer Pro vai ser só para quem estiver no grupo de WhatsApp então gente quem quiser aproveitar essa oportunidade já está por dentro de como funciona poder acessar o link lá que a gente vai mandar no grupo clique aí no link que vai aparecer para vocês entrarem no grupo vai estar na descrição do vídeo está na minha bio do Instagram está em tudo que é canto na descrição do YouTube para vocês poderem entrar beleza? a gente vai abrir as inscrições quinta-feira às oito horas da manhã com uma condição bem bacana para vocês aliás assim as inscrições estão abertas mas a gente pede para vocês esperarem quinta-feira para vocês poderem entrar não entra você vai entrar no site lá gromerpro.com.br você vai até poder clicar lá em comprar e participar já afobado demais mas espera para quinta-feira que a gente vai abrir na condição especial para vocês beleza? galera para a gente encerrar amanhã tem aula de York e na quarta-feira tem aula de Spitz ao contrário vocês estão enganados quem falou aula de York amanhã? ao contrário aula de Spitz amanhã e aula de cacete aula de Spitz amanhã e aula de York na quarta-feira beleza? o mesmo horário às 19h mais ou menos aí das 19h até as 20h 30h hoje a gente passou um pouco porque era um conteúdo mais avançado eu não queria deixar de mostrar nenhum detalhe para vocês a Juliana está perguntando como foi a preparação desatosa shampoo e hidratação Juliana a preparação foi shampoo pré-lavagem shampoo de volume e um pouquinho de hidratação de volume e aí na secagem a gente usou o texturizador da Dog Co passei antes de escovar a gente burrifou bem e foi passando soprou o pelo no sentido contrário para ficar bem armado deixando todo o contrário assim fez todo esse esse paranauê mas ficou lindão e obrigado viu Ju gente coloca palmas aí nos comentários para a Juliana que a Juliana salvou a pátria hoje a gente teve um cancelamento do cachorrinho da live de hoje em cima da hora quase não ia acontecer a live hoje pode acontecer com qualquer um imprevistos e a gente conseguiu mandei mensagem para várias pessoas a Juliana foi quem salvou a pátria e falou meu peraí que eu vou te ajudar vou conseguir um cachorro e ela foi atrás conseguiu e ajudou muito a gente então se essa live está acontecendo é porque muita gente fez com que acontecesse beleza o time não é só eu não tem Lucas tem César tem Douglas tem Graça tem Gleice tem Aline tem quem mais tem o Daniel tem gente para caramba na equipe da Gromer Pro e palmas para essa galera aí que o pessoal arrebenta gente então vejo vocês amanhã às 19 beleza tem algumas perguntinhas que a gente pode tocar para amanhã é algumas perguntas a gente vai começar a live amanhã de repente falando sobre algumas perguntinhas tá só para não não passar muito no nosso tempo e ficamos por aqui galera aprinta posta lá no Instagram posta no Facebook me marca aí tamo junto pronto Obrigado.